Música Havendo o coro regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 19 de dezembro de 2011. Solicito ao vereador Hernani Mello, primeiro secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores, Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlinhos Magrão, Partido da República PR, César Augusto Caldardi, Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Mello, presente. Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz, Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, Partido Social Democrático PSD, Marcelo de Moliner, Partido Popular Socialista PPS, Vânia Miola. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o ato da sessão plenária ordinária de 12 de dezembro de 2011. Vereadores que concordam em discussão. Vereadores que concordam com a presente ata permaneçam como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício do secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, encaminhando resposta ao pedido de providências 213, barra 2011, de autoria do vereador César Augusto Caldardi. Recebido o ofício do secretário municipal de Meio Ambiente, encaminhando resposta ao pedido de providências 239, barra 2011, de autoria do vereador César Augusto Caldardi, e ao pedido de providências 243, 2011, de autoria da vereadora Vânia Miola. Recebido o ofício do diretor-presidente do Hospital de Caridade de Erechim, em resposta aos votos de congratulações de autoria do vereador Nelson Rodrigues Leite. Recebido o ofício do secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, em resposta ao requerimento número 252, barra 2010, de autoria do vereador José da Cruz. Recebido o ofício do secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, em resposta ao pedido de providências 115, 173, 192, e 206, barra 2011. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento da senhora Miralda Greff, a pedido do vereador César Augusto Caldardi. Também do seu Denis Barreto, a pedido do vereador Hernani Melo. A pedido do vereador César Augusto Caldardi, a pedido do vereador César Augusto Caldardi. Muito obrigada. Obrigado, vereador. o vereador César Augusto Caldardi é a pedido do vereador César Augusto Caldardi. Nesse momento passaremos para a eleição da mesa diretora para a sessão legislativa 2012, conforme estabelecido no artigo 27 da Lei Orgânica do Município, nos artigos nº 26 e 27 do Regimento Interno. A eleição será feita nominalmente cargo a cargo por ordem alfabética. Solicito ao vereador secretário Hernani Mello que proceda à leitura das indicações para as candidaturas aos cargos da mesa diretora. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moriner, presidente da Câmara Municipal de Erechim, ao cumprimentá-lo cordialmente vimos por intermédio do presente apresentar a nominata para o registro de candidatura da mesa diretora a eleição da Câmara de Vereadores de Erechim para a legislatura de 2012, conforme artigo 27 do Regimento Interno. Para presidente, Vânia Isabel Esmanhoto Miola, vice-presidente César Augusto Caldarte, primeiro secretário Jaime José Basso, segundo secretário Sérgio Alves Bento, aproveitando o ensejo para renovar votos de estima e consideração. Respeitosamente, segue a assinatura de todos os membros citados. Senhor presidente, vereadores abaixo subscritos amparados na lei orgânica e no regimento interno desta casa, vem por meio deste apresentar as candidaturas para os cargos da mesa diretora para a sessão legislativa 2012, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno, ficando assim composto. Presidente José da Cruz, vice-presidente Carlos Antônio Zanini, primeiro secretário José Rodolfo Mantovani, sala das sessões 19 de dezembro de 2011, segue a assinatura dos três vereadores que compõem a chapa. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores para a eleição do cargo de segundo secretário. Carlos Antônio Zanini, como voto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta tarde, nesta casa legislativa, meu voto para segundo secretário, eu vou me abster de votar. Senhor presidente. César Augusto Caldarte, Sérgio Alves Bento. Hernani Melo, vereador Sérgio Alves Bento. Jaime José Basso. Também sigo o voto, Sérgio Alves Bento. Vereador José da Cruz. Abstenção. Vereador José Rodolfo Mantovani. Abstenção. Vereador Lucas Roberto Farina. Vereador Sérgio Alves Bento. Vereador Marcelo de Moliner. Vereador Sérgio Alves Bento. Vereador Sérgio Alves Bento. Vereador Sérgio Alves Bento. Vereadora Vânia Isabel Esmanhoto Miola. Vereador Sérgio Alves Bento. Então declaro eleito para o cargo de segundo secretário, vereador Sérgio Alves Bento, com sete votos favoráveis e três abstenções. Vereador Sérgio Alves Bento. Solicito ao vereador secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para o cargo de primeiro secretário. Vereador Carlos Antônio Zanini. Oi. Primeiro secretário, vereador José Rodolfo Mantovani. Vereador César Augusto Caldardi. Vereador Jaime José Basso. Vereador Hernani Melo. Vereador Jaime Basso. Vereador Jaime Basso. Também voto, vereador Jaime Basso. Vereador José da Cruz. Meu voto é para o vereador José Rodolfo Mantovani. Vereador José Rodolfo Mantovani. Mantovani vota Mantovani. Vereador Lucas Roberto Farina. Meu voto para o vereador Jaime Basso. Vereador Marcelo de Moliner. Voto é para o vereador Jaime Basso. Vereador Sérgio Alves Bento. Vereador Jaime José Basso. Vereadora Vânia Miola. Vereador Jaime José Basso. Declaro eleito o vereador Jaime José Basso com sete votos favoráveis e três votos para o vereador Mantovani. Solicito ao vereador secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação para o cargo de vice-presidente. Para o cargo de vice-presidente, como vota, vereador Carlinhos Magrão. Vereador Carlinhos Magrão. Como vota, vereador César Caldarte. Vereador César Augusto Caldarte. Vereador Hernani Melo. Vereador Caldarte. Vereador Jaime José Basso. Também vereador César Caldarte. Vereador José da Cruz. Meu voto vai para o vereador Carlos Zanini. Vereador José Mantovani. Carlos Zanini. Vereador Lucas Farina. Vereador César Caldarte. Vereador Marcelo de Moliné. Meu voto é para o vereador Carlos Antônio Zanini. Vereador Sérgio Alves Bento. O voto vai para César Caldarte. Vereador Avânia Miola. Vereador César Caldarte. Declaro eleito para o cargo de vice-presidente, vereador César Augusto Caldarte, com seis votos e três votos e quatro votos, vereador Carlos Antônio Zanini. Solicito ao vereador secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores para o cargo de presidente. Comecei, então, a votação para o cargo de presidente. Como voto, o vereador Carlinhos Magrão. Meu voto vai para o vereador José da Cruz. Vereador César Augusto Caldarte. Vereadora Vânia Isabel Ismanioto Miola. Vereador Hernani Melo. Vereadora Vânia Miola. Vereador Jaime José Basso. Também vota a vereadora Vânia Miola. Vereador José da Cruz. Vota em José da Cruz. Vereador Mantovani. José da Cruz. Vereador Lucas Roberto Farina. Vereadora Vânia Miola. Vereador Marcelo de Moliné. Eu voto em vereador José da Cruz. Vereador Sérgio Alves Bento. Vânia Miola. Vereadora Vânia Miola. Vereadora Vânia Miola. Então declaro eleita presidente da Câmara para o ano de 2012. Vereadora Vânia Isabel Ismanioto Miola com seis votos. Neste momento está encerrada a eleição para a mesa diretora 2012. E a vereadora Vânia Isabel Ismanioto Miola ganhou a maioria dos votos. Então ela, para o exercício de 2012, vai comandar os trabalhos aqui no Poder Legislativo. Neste momento, como a gente pode ver, ela está recebendo os cumprimentos dos demais colegas. E logo na sequência, continua a sessão normalmente. Vereadora Vânia Miola. Mais nova presidente aqui do Poder Legislativo. O que representa este momento que você está emocionada? Com certeza um momento de muita emoção. É bem importante para mim, neste momento, que eu seja a presidenta desta casa. Para resgatar toda a dignidade de minha família. Quero agradecer todos os meus colegas vereadores que votaram em mim. E dizer que farei o que for preciso para fazer uma boa administração nesta casa. Juntamente com a mesa diretora e com os demais colegas. Isso é um coletivo e todos nós devemos trabalhar para que esta Câmara possa fazer o máximo possível. Botar bons projetos para a nossa cidade e a nossa comunidade. É isso aí, não tenho muito o que falar, porque vocês sabem que sou uma pessoa que fala pouco. Mas não é com discurso, é com ações. E com certeza eu mostrarei com ações todo o meu trabalho. Essa é a vereadora Vânia Miola, eleita presidente do Poder Legislativo para o ano de 2012. Retornando à sessão plenária. Então, declaro eleita para a sessão legislativa 2012 a seguinte nominata. Presidente, vereadora Vânia Isabel Ismanioto Miola. Vice-presidente, vereador César Augusto Caldarte. Primeiro secretário, vereador Jaime José Basso. E segundo secretário, vereador Sérgio Alves Bento. Vereadora Vânia, a senhora deseja se pronunciar agora ou só no dia da... Solicito, vereador secretário, que proceda à leitura do projeto de lei executivo nº 224-2011. Altera o número de cargos de advogado constante no artigo 3º da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, e das outras providências. Artigo 1º. A categoria funcional abaixo relacionada constante no artigo 3º da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, passa a vigorar com o seguinte número de cargos. Artigo 3º. Denominação de categoria funcional advogado, número de cargos 6, padrão 20. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentais do Gabinete do Prefeito e serviços de apoio, órgão, unidade, elemento e despesas. Artigo 3º. A categoria funcional advogado passa a ser denominada procurador do município. Parágrafo único. Ficam alteradas as atribuições do cargo de procurador do município, modificando a redação do anexo 1 da Lei nº 3.919, de 2005, que passa a vigorar conforme as especificações constantes no anexo desta lei. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 16 de novembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer Técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer Constitucional, Vereador Relator Hernani Mello. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, Vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 224, barra 2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, Vereadores que concordam com o projeto de lei executivo nº 224, barra 2011, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao Vereador, primeiro-secretário, que proceda à leitura do projeto de lei executivo nº 236, barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a doar, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as mudas cultivadas no horto florestal do município. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, autorizado a doar mudas produzidas no horto florestal municipal aos interessados que protocolizarem pedido junto à divisão de protocolo deste município. Parágrafo 1º. A doação será realizada através da assinatura de um termo de doação firmado entre o município de Erechim e o requerente, conforme anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Na análise do processo administrativo, deverá ser observada a condição social e financeira do requerente, bem como se este não cometer o crime ambiental. Artigo 3º. No ato da protocolização do pedido de doação de mudas, o requerente deverá entregar os formulários constantes no anexo 2 e 3 da presente lei, impressos e assinados. Parágrafo 4º. Os formulários de que trata o parágrafo 3º deste artigo estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Erechim. Artigo 2º. A doação de mudas deverá atender as seguintes disposições. 1. A aprovação do projeto plantio de mudas conforme anexo 3 dessa lei. Análise do interesse público como a repercussão da área, recuperação da área degradada, exceto em caso de crime ambiental. Levando em consideração as espécies selecionadas, devem ser do ecossistema a ser recuperado. B. Revitalização de áreas verdes. C. Recuperação de encostas, nascentes e matas ciliares. Parágrafo 1º. O plantio de mudas deverá ocorrer dentro dos limites do município de Erechim. Parágrafo 2º. O pedido de doação das mudas será analisado pela Diretoria de Planejamento e Serviços Ambientais, setor de fauna e flora da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que irá avaliar a necessidade e a relevância ambiental para posteriormente obter o deferimento do Secretário Municipal do Meio Ambiente. Artigo 3º. O material não poderá ser comercializado ou repassado a terceiros, sob pena de devolução em dobro das mudas doadas pelo município, e multa de 50 URMs, unidade de referência municipal, sendo ambas as penas cumulativas. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 6 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional. Vereador Relator, Hernani Mello. Lido, Presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 236, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativo de voto. Em votação, vereadores concordam com o projeto de lei executivo 236, barra 2011. Permaneço como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao plenário da possibilidade do projeto de lei executivo 238, barra 2011, devido ele ser bem extenso, todos os vereadores receberam anteriormente o projeto, né? Se tem como nós só lermos a emenda desse projeto. Pode ser? E os pareceres? Beleza. Como tem aprovação de plenário, então vai ser lido só. Solicito ao vereador secretário que leia a emenda e os pareceres. Projeto de lei nº 238, barra 2011. Altera a lei 4.856, 2010, que consolida a legislação tributária e institui o Código Tributário Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional. Vereadora relatora, vereadora Vânia Miola. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloque em votação o projeto de lei 238, barra 2011. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Tem uma emenda. Então, solicito ao plenário também esse projeto de 1.239, barra 2011. Tem como nós lermos a emenda dele e a emenda. Tem uma emenda esse projeto. A emenda, a emenda e os pareceres. Aprovado, então, pelo plenário. Solicito ao vereador secretário que lê a leitura do projeto executivo de 1.239, barra 2011, com a emenda. E somente a emenda dele e o parecer. Projeto de lei 239, barra 2011, altera a lei número 4.678, 2010, que dispõe sob estrutura administrativa da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim e da outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 14 da lei 4.678, 20 de abril de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação. Eu li já o primeiro artigo. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer do projeto, então, depois da emenda. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional. Vereador relator, Hernani Melo. Há necessidade de ler emenda também? Não. Então, vamos ler o parecer técnico da emenda. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Emenda modificativa ao projeto de lei executivo, número 239, barra 2011. Parecer constitucional. Vereador relator, Hernani Melo. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, coloco em votação a emenda modificativa ao projeto de lei executivo, número 239, barra 2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Coloco agora em votação o projeto 239, com a emenda. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei, número 241, barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros oriundos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Hospitalar de Santa Terezinha, de Erechim, relativo ao Programa Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos, Incentivo de Urgência e Emergência, SAMU, tipo 2. Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros oriundos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Hospitalar de Santa Terezinha, de Erechim, relativo ao Programa Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos, Incentivo de Urgência e Emergência, SAMU, tipo 2. Parágrafo único. O recurso de que trato capta esse artigo totaliza um montante de R$ 135 mil a ser repassados em uma única parcela, de acordo com a transferência do Estado para o município. Art. 2º. Para atender as despesas resultantes dessa lei, fica autorizada a abertura do seguinte crédito especial. A Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, transferência de recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, contribuições R$ 135 mil. Art. 3º. O crédito autorizado no artigo 2º será compensado com o auxílio de igual valor, concedido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde, referente ao Programa Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos, Incentivo de Urgência e Emergência, SAMU, tipo 2, Resolução 409, barra 11, CBRS. Art. 4º. Revocas as disposições em contrário. Art. 5º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 8 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer Técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer Constitucional, Vereador José da Cruz. Lido, Presidente. Obrigado, Vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 241, barra 2011. Caminhamento de votação. Discussão, Vereador? Caminhamento de votação, Vereador Lucas Farinha. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Cumprimentar aqui toda a comunidade que nos acompanha nesta tarde, diversas lideranças, comunidade que nos acompanha através do site, também que nos assiste através da TV Câmara. Somente fazer uma referência, não me manifestei no projeto anterior, mas é importante dizer que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha vivem um momento importante aqui no nosso município, na nossa região, até porque a gente sabe que a Fundação atende 50 municípios na área da saúde, e nós temos sido alvo, graças ao envolvimento do Poder Público Municipal, do recebimento de diversos recursos, oriundos, e que vem atender a uma demanda do nosso hospital. E aí a gente aprovou um projeto anteriormente que tratava da adequação de alguns cargos, de algumas funções, até pelo crescimento que tem tido de atendimento no hospital, na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e é importante também colocar para a nossa comunidade, que graças a uma negociação feita, temos aí, estaremos recebendo nos próximos dias, já foi assinado o novo contrato do SUS, onde se aumenta quase 13 milhões de reais de subsídio por ano, então, para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, também receberemos, então, mais de 2 milhões de reais, oriundos, na sobra de caixa do Estado, também para a manutenção do hospital, também dizer para a comunidade que estamos recebendo do governo federal, mais de 10 milhões de reais para também aumentar a estrutura física do nosso Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então, em alguns recursos que vêm aí para a Fundação Hospitalar, nós estaremos ultrapassando entre infraestrutura, manutenção e subsídio do SUS, mais de 20 milhões de reais estarão sendo aumentados a partir do ano de 2011 para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então, está de parabéns aqui, Poder Público Municipal, a direção da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, pelo trabalho que têm feito e por estar aqui, e agora não é diferente nesse projeto que estamos aprovando, mais 135 mil em função do Programa Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos, o SAMUTIPO II, então, mais 135 mil, então, temos sido alvo permanente daí, de recebimento de recursos para a nossa Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então, está de parabéns toda a direção, o Poder Público Municipal, por esse engajamento e estar podendo cada vez mais melhorar essa área importantíssima, que é a área da saúde aqui, para o nosso município e para toda a nossa região, até porque a Fundação atende 50 municípios aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul, e é referência na área da saúde. Obrigado, senhor presidente. Solicito o voto favorável aos senhores vereadores. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam com o projeto de lei nº 241, barra 2011, permaneça como estão, que em descorte se manifeste, aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 243, barra 2011. Autoriza a base de cálculo do IPTU e o valor da URM, estabelece prazo de pagamento dos tributos e autoreza a assinatura do convênio para recebimentos de tributos. Artigo 1º. O valor venal dos imóveis urbanos para fim de lançamento e cobrança do IPTU, imposto predial e territorial urbano para o exercício 2012, fica atualizado em 5,73%, tendo como base os valores do metro quadrado lançados no corrente exercício. Artigo 2º. O valor da URM, unidade referencial municipal, que serve de base para a cobrança de créditos, tributos, taxas, serviços e outras receitas do município, é atualizada em 5,73%, ficando fixado para o exercício 2012 em 2,79 centavos. 2,79 reais. Artigo 3º. O contribuinte que optar pelo pagamento em parcela única do IPTU, constante do mesmo documento de arrecadação, gozará de desconto sobre o valor lançado, conforme as seguintes alternativas. Primeira, 5%. Segunda opção, 3%. Artigo 4º. O contribuinte terá ainda a opção de pagar IPTU, conjuntamente com as taxas correlatas, pelo valor lançado, dividido em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas. Artigo 5º. O contribuinte do imposto sob serviço de qualquer natureza, sujeito a imposto fixo, que optar pelo pagamento de uma só vez, gozará de desconto de 5% sobre o valor lançado, ou poderá efetuar sua obrigação tributária em seis parcelas, sendo a primeira no vencimento da parcela única, e as demais em meses subsequentes, devendo todas as datas de vencimento serem estabelecidas por decreto. Artigo 6º. Decreto, o Poder Executivo reglamentará os dias de vencimento do IPTU e ISS, na forma que convier o erário público municipal. Artigo 7º. Obedecidas as formalidades legais, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições bancárias para fins de arrecadação de tributos municipais. Artigo 8º. Revocam-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 9 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Vereador Relator Lucas Roberto Farina. Lido, Presidente. Obrigado, Vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 243, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 245, barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, APADA, visando o repasse de recursos para subsidiá-la no pagamento do aluguel e na manutenção do imóvel de sua sede social. Art. 1º Fico Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, APADA, visando o repasse de recursos para subsidiá-las no pagamento do aluguel e na manutenção do imóvel de sua sede social. Parágrafo 1º. O convênio de que trato capta esse artigo terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado anualmente até o limite de 60 meses, caso haja interesse entre as partes e suficiente dotação orçamentária e financeira do município, ou rescindindo mediante aviso prévio de 30 dias. Parágrafo 2º. A cópia do convênio de que trato capta esse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 1.600,00 mensais. Parágrafo único. O índice utilizado para o reajuste do convênio de que trata a presente lei, a cada renovação será o IPC-FIPE. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Educação, órgão, unidade, projeto, atividades, elementos e despesas. Artigo 4º. A APADA deverá prestar contos ao município dos recursos recebidos através do relatório mensal das despesas pagas, devidamente atestado pelo gestor do convênio, em até 30 dias após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661, de 94, e suas alterações, e com o Decreto nº 3.146,006 e suas alterações. Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto nº 3.146,006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada à apresentação e, consequentemente, à aprovação da prestação de contas parciais referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente. Artigo 5º. Em contrapartida aos recursos recebidos da APADA, oferecerá curso de formação de 40 horas noturno-noturno para até 50 professores do Sistema Municipal de Ensino do Município e para servidores públicos municipais, com o tema Comunicação em Libras, enquanto estiver vigente o convênio hora autorizado. Artigo 6º. Revoca-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 12 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer Técnico. Parecer Constitucional. Vereador José Rodolfo Mantovani. Lido, Presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o Projeto de Lei Executivo nº 245, barra 2011. Acaminhamento de votação. Vereador Lucas Farina, com a palavra. Vereador, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha, representante das associações, comunidades, nosso procurador jurídico do município, Juarez Sandri. Somente bem rápido aqui fazer uma referência, cumprimentar aqui na pessoa do Nadir Pereira, que é presidente da APADA, então, toda a direção e colaboradores da APADA, associação. E aqui, somente explicar para a comunidade, esse convênio já existia, já existe com a APADA desde 2007, então, para pagar o aluguel da entidade, para pagar alguma coisa de infraestrutura. Está se inserando 60 meses, então, se renova agora esse convênio, esse contrato com a APADA para pagamento de aluguel de infraestrutura, com o reajuste, que vai, então, para R$ 1.600,00 por mês. E aí, a gente sabe da importância que tem o trabalho da APADA aqui, e que também tem uma contrapartida muito positiva, seja para o município, para os professores. Então, queremos aqui parabenizar, Nadir, em teu nome, toda a equipe, funcionários, colaboradores lá da APADA, pelo belo trabalho que desenvolve essa parceria que o município faz com vocês, sabendo da importância que vocês têm nesse trabalho aqui no município de Erechim, e que se estenda não só para Erechim, mas para a região toda. Então, parabéns, parabéns também ao Poder Executivo, e solicito aos vereadores aí o voto favorável ao projeto de lei número 245. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam que o projeto de lei executivo número 245, barra 2011, permaneça como estão, que em discórdia se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 246, barra 2011, autoriza o Poder Executivo Municipal, como agente organizador, a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, visando a realização do programa habitacional de construção de 25 casas isoladas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, visando a realização do programa habitacional de construção, através da administração da construção de 25 casas isoladas. Parágrafo único. A cópia do convênio em que trata o caput desse artigo, será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores, em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. O mutuário beneficiado por esta lei deverá se enquadrar nos seguintes requisitos. Possuir terreno registrado em seu nome, sendo este localizado na área urbana de Erechim, devidamente legalizado junto à Prefeitura Municipal de Erechim e ao cartório de registro de imóveis da comarca de Erechim. 2º. Possuir renda familiar bruta não superior a seis salários mínimos nacionais. 3º. Se adequar à Lei Municipal nº 2.194, de 6 de outubro de 1989, e suas alterações. Artigo 3º. O município de Erechim participará do programa como agente organizador, responsabilizando-se, pela inscrição e pré-seleção dos mutuários, encaminhando-os à Caixa Econômica Federal, para aprovação e cadastramento. 2º. Pela elaboração e encaminhamento para aprovação do projeto arquitetônico das unidades habitacionais e pela responsabilidade técnica da construção. 3º. Pela isenção do pagamento das taxas de aprovação dos projetos, numeração predial e habite-se das unidades habitacionais. 4º. Pela distribuição e disponibilização de equipe técnica para acompanhamento das obras. Parágrafo único. O município de Erechim não participará financeiramente, ficando restrita a sua participação na realização do programa como entidade organizadora. Artigo 4º. A Caixa Econômica Federal, durante a execução do programa, se responsabilizará pela aprovação das famílias que integrarão o programa, entre os mutuários pré-selecionados pelo município. 2º. Pelo financiamento do valor total do imóvel. 3º. Pela fiscalização da aplicação dos recursos conforme o projeto arquitetônico aprovado. Parágrafo único. O custo com o material de construção em mão de obra será variável, pois respeitará a metragem de cada unidade habitacional, sendo-se limitada a 50 metros quadrados. Artigo 5º. A inscrição para o programa habitacional iniciará com a emissão do digital de convocação. Parágrafo 1º. Caso houver mais de 25 mutuários inscritos, a seleção dos mesmos será feita através do sorteio público. Parágrafo 2º. Na hipótese de não serem contempladas, completadas as vagas existentes, o prazo de inscrição prorrogar-se-á automaticamente até o preenchimento das mesas. Artigo 6º. Revolta as exposições de contrário. Artigo 7º. Esta lenda vigora da sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 12 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer condicional. Relator, vereador Hernani Melo. Coloca em discussão o projeto de lei nº 246, barra 2011. Com a palavra o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos assiste nesta noite, todas as lideranças comunitárias aqui presentes, funcionários desta casa, para avisar também a nova mesa diretora eleita nesta noite. e dizer, senhor presidente, que venho a esta tribuna para falar um pouco a respeito deste projeto de lei, onde beneficiará mais 25 famílias, ou seja, mais 25 moradias. Este vereador, como líder comunitário, não vai se furtar de votar em favor deste projeto de lei, mas nós vamos ter que começar a fazer grande questionamento aqui em relação ao plano habitacional do município de Erechim. Tem muitas casas construídas aí, senhor presidente, senhores vereadores, e a comunidade que nos assiste nesta noite, que leva-se a pensar, porque momentaneamente tu acaba resolvendo a situação da família que daqui a pouco precisa se livrar do aluguel. Mas, por um outro lado, e este vereador é profundamente conhecedor desta área, que quem está ganhando com isso não é o pobre, não é o mutuário que está sendo beneficiado, é as empleiteiras, é os donos de loteamentos, e tudo isso nós temos que começar a fazer uma grande avaliação aqui nesta casa. Até porque muitos mutuários têm já nos procurados, inclusive aonde estão tentando liberar a BITS, sem a fossa, a séptica, sem o sumidouro, e isso vai dar problema logo lá adiante, e quem sabe o próprio Ministério Público pode daqui a um pouco fazer algum tipo de fiscalização, atuação nesta área. Eu entendo que isso é a responsabilidade da Prefeitura Municipal, do Governo Municipal, que faz este tipo de loteamento. O que está acontecendo em alguns aspectos dessas construções? Tem morador, inclusive, nem querendo pegar o seu imóvel, nem querendo pegar o seu imóvel pelo tipo de construção que está sendo feita. Pobre não é lixo. Pobre tem que ser valorizado. Pelo fato de você não ter a moradia, é um direito constitucional de buscá-la. E os homens públicos que estão nos seus cargos têm a responsabilidade de fazer. Tanto o Governo Federal, Federal, Estadual, que Governo Federal e Estadual é só falácias. E o Governo Municipal acaba fazendo, tendo essa responsabilidade. Mas não desse tipo de construção que está sendo feita. Então, não vou aqui deixar de votar favorável a este projeto, porque eu entendo a importância dele para aquelas famílias que estão esperando. Mas, com certeza absoluta, temos que começar a fiscalizar o tipo de material e o tipo de mão de obra que está sendo feito nessas casas tipo pururuca. Casa que nem lá, vereador Serginho, você é profundo conhecedor disso. O bairro, hoje, bairro Cristo Rei, nosso grande bairro Cristo Rei, hoje, naquela época, fizeram aquelas casas para livrar das pessoas pobres em certos lugares. Colocaram, jogaram a população lá no bairro Cristo Rei. E não está sendo diferente hoje em alguns aspectos. Eu não vou citar aqui todos os loteamentos que tenho certeza que existe esse tipo de coisa, porque, de fato, este vereador, como líder comunitário, conhece muito bem os bairros, a cidade e as comunidades do interior. porque esse vereador anda e conhece as necessidades da população e sei quantos problemas tem em relação a isso. Nós não queremos moradia para um ano, moradia para dois anos, para três anos, porque mesmo as pessoas com pouca condição financeira, ele tem que pagar. Ele tem que pagar o seu imóvel. Ele não está ganhando nada de graça. Portanto, ele tem que receber o bem de uma forma tendo uma boa qualificação na construção, porque já não tem dinheiro, já não tem recurso para investir no imóvel e ainda vai tirar a prestação do imóvel e depois tem que reformá-la. Então, é mais nesse sentido. Esse vereador, com certeza, em outras ocasiões, vai voltar a essa tribuna e falar muito, muito, muito em relação ao programa habitacional que está acontecendo aqui no município de Erechi. Para mim, quantidade não é válido. Para mim, o que vale é qualidade. É melhor você ter 500 imóveis, 100 imóveis, mas dando condição indigna para que as pessoas que precisam possam abrigar as suas famílias. Não adianta fazer 2 mil casas, 1.500 casas, e, de fato, muitas vezes, você perceber, só para concluir, seu presidente, perceber que logo lá adiante, essas moradias já estão dando problema antes de entrar a sua família dentro desse estabelecimento. Imagine daqui um pouco quando começar a fazer o uso dele. É isso, seu presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Qual a palavra, vereador? Lucas? Excelentíssimo, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, acompanhei o pronunciamento do vereador José da Cruz, respeito a sua manifestação, a sua preocupação, acho que está correta, mas também temos que fazer aqui uma avaliação da importância que tem o projeto habitacional, não só para Erechim, mas para o país como um todo. O programa Minha Casa, Minha Vida vem mudando a cara das nossas cidades, não só na área urbana, mas também no interior dos nossos municípios. Temos tido a oportunidade de realizar reformas e construção de casas novas, também no interior do município, na agricultura, principalmente. E esse projeto específico, aqui o 246, que trabalha um convênio, então, onde a Prefeitura Municipal é o agente organizador, então, tem mais 25 famílias que vão poder construir sua casa no terreno que já é próprio da família. Então, nós com essas 25, e aqui, cumprimentando a equipe da Secretaria de Obras, em especial o Departamento de Habitação, eu vi pessoas presentes aqui, queremos cumprimentar o trabalho que vem desenvolvendo, até porque essas pessoas aqui têm o terreno e muitas vezes por falta de incentivo ou de condições de buscar o que fica aqui por parte da Prefeitura, que é a questão das taxas, do projeto técnico, de encaminhar via Caixa Econômica Federal, então, vão ter a oportunidade de estar construindo sua casa num terreno que já é próprio da família. Então, estamos chegando a 100 famílias, com este projeto, a 100 famílias que vão ter essa oportunidade, que têm terreno e que não tinham condições de estar construindo a sua casa por condições próprias. Dizer que o projeto atende aqui famílias com renda de zero a seis salários mínimos, então, todas as pessoas, famílias, que de zero a seis salários mínimos poderão estar sendo atendidas neste projeto de lei, aqui com 25, então, casas isoladas, programa chamado Constituição de Casas Isoladas, então, ligadas ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Município de Erechim, com certeza, daqui a pouco, não sabemos no 100% se está tudo ok, mas a gente tem acompanhado e tem andado também por aí, né, vereador Basso, vereador Serginho, demais vereadores, e também tem acompanhado a satisfação da grande maioria, se não 100% das famílias que conseguiram entrar já na sua casa própria ou no seu apartamento ou no seu sobradinho, até porque já são mais de mil famílias que conseguiram essa, que já tiveram essa oportunidade, então, nós sabemos também da satisfação que tem essas pessoas de muitas vezes pagar um valor menor do que pagavam do salário mínimo para uma coisa que é deles, então, podemos ter problema assim? Acredito que podemos, acho que ninguém está livre disso, e nós todos temos que ser fiscalizadores, até porque as empresas que fazem parte desse processo participam de licitação, então, nós mesmo, todos nós, temos que ser fiscalizadores desse processo, até porque são investidos milhões de reais só em Erechim, no ano passado, a Caixa Econômica de Erechim investiu mais de 100 milhões no programa Minha Casa Minha Vida, e nós sabemos da importância que tem, porque gera emprego, gera renda, então, nós sabemos o quanto significa e o quanto é importante os programas de habitação, não só em Erechim, mas no Estado do Rio Grande do Sul e no país como um todo. Então, queremos, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, solicitar o voto favorável a esse projeto de lei, até porque o município possa dar continuidade, então, a esse belo trabalho que vem desenvolvendo na área da habitação e cumprimentar mais uma vez a equipe da coordenação da habitação aqui do município ligada à Secretaria de Obras em conjunto com todas as secretarias pelo desenvolvimento do trabalho. Peço, então, senhores vereadores, o voto favorável ao projeto de lei número 246, 2 milhões. Obrigado, vereador Lucas. Encaminhamento de votação, verificativa de voto, com a palavra o vereador César Caldarte. Encaminhamento? Sim, senhor, vice-presidente, senhor, tem a palavra, encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero saudar a vereadora Vani Miola, eleita presidente dessa casa, os demais vereadores também, primeiro secretário, segundo secretário, o vereador Jaime Basso, o vereador Serginho, também saudar o vereador José da Cruz, vereador, porque o senhor sempre foi muito democrático e quero parabenizá-lo também, os demais vereadores, vereador Carlinhos, vereador Mantovani, próprio vereador Marcelo, quero saudar também o Carlos, presidente do PPS, quero saudar também o presidente do PT, o Claudio Honor, pela maneira democrática que conduziram esse pleito, e merecedor da vereadora Vânia essa indicação. Mas eu quero rapidamente, em encaminhamento de votação, dizer que esta colocação que o vereador José da Cruz fez na tribuna, acho que é interessante. O poder legislativo tem o compromisso também de fiscalizar. E eu acredito que se existem algumas liberações, alguns alvarás, desculpe, alguns habítices sendo entregues para pessoas que não têm totalmente concluído a sua obra, eu acho que é problemático. Mas a questão, a questão da qualidade da mão de obra, a questão da qualidade do material adquirido, vereador, isso aqui, na minha concepção, e eu gostaria até que em uma outra oportunidade o líder de governo pudesse nos esclarecer, na minha concepção, quem vai comprar o material? Sou eu. Eu tenho que ter o terreno escriturado, legalizado na prefeitura, ter os impostos todos pagos, tem a planta aprovada, eu vou lá e compro o meu material. Ah, o senhor estava falando de outros. Ah, eu pensei que era desse projeto. Bom, mas mesmo assim, dessa questão de outros projetos que a prefeitura vai comprar o material, eu acho que nós temos que verificar. Porque efetivamente, nesse caso, então, que o material é adquirido pelo proprietário, que a mão de obra é contratada pelo proprietário, dizer que a qualidade, quem tem que acompanhar, quem tem que fiscalizar, é a prefeitura municipal, é a caixa econômica federal, mas o mutuário, que é o maior responsável para que ele possa comprar um material, adquirir um material de boa qualidade e uma mão de obra da mesma forma. outra questão, eu vejo o seguinte, que 50 metros quadrados, se o proprietário, se o interessado, se ele for comprar o material, se ele fizer uma boa pesquisa de preço, e se ele for atrás de uma mão de obra qualificada, e que possa fazer com que daqui a um pouco um tipo de mutirão com algumas pessoas sua e da sua família, ele poderá construir com ponto 4, ponto 5 do cubo no máximo. Então uma casa de 50 metros quadrados, daqui a um pouco ele pode construir aí com 25, 20, 25 mil, 28 mil reais, ele pode construir uma casa muito bem, porque você sabe, o vereador Marcelo sabe, é construtor, sabe que edifícios que são construídos aqui em Erechim, com ponto 8, ponto 9 do cubo, com a qualidade bem superior, é possível de se construir hoje. Então uma qualidade com a mão de obra através de um mutirão e outras pessoas que podem contribuir para a construção, sem dúvida nenhuma eu acredito que com 25 a 28 mil reais ele pode fazer uma bela casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, vereadores, concordo com o projeto de lei nº 246, barra 2011, permaneço como estão. Quem descorte, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 247, barra 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Sociedade Banda de Música de Erechim visando repasse recursos para subsidiá-la na realização do festival de bandas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Sociedade Banda de Música de Erechim visando repasse recursos para subsidiá-la na realização do festival de bandas. Parágrafo único. A cópia do convênio que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam um montante de R$ 10.974,00 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentares da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo órgão, unidade, projeto, atividades e elementos de despesas. Artigo 4º. A Sociedade Banda de Música de Erechim deverá prestar conta dos recursos recebidos ao município através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas devidamente atestadas pela gestora do convênio em até 30 dias após o termo da vigência do convênio em conformidade com a Lei Municipal 2.661, de 94 e suas alterações e também com o Decreto 3.146, barra 2006 e suas alterações. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim 13 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação parecer técnico parecer constitucional o vereador relator José da Cruz. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 247, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam em permanência como estão que em descorte se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 248, barra 2011. Altera a redação da lei 4.107, 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 24 da lei 4.107, 28 de dezembro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Inciso 4º. Apresentar certidão ou comprovante equitação eleitoral da última eleição. Inciso 6º. Ter recebido classificação de aproveitamento não inferior a 50% em prova a que deverá se submeter como pré-candidato. O conteúdo e demais elementos necessários constarão no edital a ser elaborado pela empresa ou entidade que aplicar a prova, devendo mesmo ser aprovado pelo Conde Cai. Inciso 8º. Apresentar certidão negativa de que não foi punido nos últimos cinco anos com pena de suspensão perda de mandato nem mais de suas advertências. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 27 da Lei 4.107 de 28 de dezembro de 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Parágrafo 2º. Os procedimentos tratados no parágrafo anterior serão sempre executados pela Corregedoria do Conselho Tutelar para deliberar acerca da adoção das medidas cabíveis. Parágrafo 3º. Quando a violação cometida pelo Conselheiro Tutelar constituir ilícito penal caberá à Corregedoria oferecer notícia de tal fato ao Ministério Público para as providências legais cabíveis. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 30 da Lei 4.107 de 28 de dezembro de 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Inciso 9º. Assessorar o Poder Executivo com dados de atendimento de criança e adolescente que subsidiem o Poder Público na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente através da apresentação do relatório semestral em audiência pública pelo Conselho Tutelar em conjunto com o Conde Caem. Parágrafo 3º. O Conselho Tutelar deverá proceder e remeter relatório quantitativo pelas modalidades de atendimento bimestralmente ao Conde Caem até o décimo dia útil do mês subsequente ao período. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 32 da Lei 4.107 de 28 para 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 32. o Poder Executivo designará local para o funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 5º. Fica alterado o artigo 33 da mesma lei 4.107 de 28 para 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. Parágrafo 1º. O expediente administrativo na sede do Conselho Tutelar deverá ser cumprido das 8 horas 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas. Parágrafo 2º. nos horários diferentes ao expediente administrativo será mantido o atendimento através de indicação de um conselheiro o qual permanecerá em regime de sobreaviso atendendo mediante contato telefônico do Conselheiro Tutelar. Parágrafo 3º. O regime de sobreaviso aplicar-se-á ao horário de intervalo de almoço e no período noturno compreendido após as 18 horas até as 8 horas do dia seguinte bem como aos sábados, domingos e feriados. parágrafo 4º. O colegiado do Conselho Tutelar elaborará escala de atendimento em seu regimento interno que deverá ser submetida à aprovação do Condicai e regulamentada por ato do Poder Executivo obedecidas as disposições dos parágrafos anteriores. Artigo 6º. Fica alterado o artigo 36 da Lei 4.107 de 28 de dezembro de 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação. artigo 36 os membros do Conselho Tutelar receberão a título de remuneração uma gratificação mensal no valor de R$ 1.612,41 reajustável na mesma data e nos mesmos índices que forem os vencimentos do quadro geral dos servidores municipais. Artigo 7º. Revolga-se as disposições em contrário. Artigo 8º. estará entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Elegim 13 de dezembro de 2011 Paulo Alfredo Polis Prefeito Municipal Parecer Técnico Comissão de Justiça e Redação Parecer Constitucional Vereadora Relatora Vânia Miola Lido, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 248 barra 2011 Caminhamento de Votação Justificativa de Voto Em votação Vereadores que concordem na lei nesta comissão quem discorde se manifeste Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 249 barra 2011 Autorizo o Poder Executivo Municipal a afirmar termo de concessão provisória do direito de uso não oneroso com AAL América Latina Logística Malha Sul S.A. visando a instalação e execução do terminal rodoviário urbano no município de Erechim Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a afirmar termo de sessão provisória de direito de uso não oneroso com AAL América Latina Logística Malha Sul S.A. visando a instalação e execução do terminal rodoviário urbano no município de Erechim Artigo 2º A área objeta presente sessão de uso compreende a metragem de aproximadamente 5.700 metros quadrados inseridas em uma área total de 22.732 metros quadrados devidamente patrimoniada junto à União sob o número 6003858 Artigo 3º As condições da presente sessão de uso bem como as competências das partes estão dispostas na minuta que é parte integrante da presente lei Artigo 4º Revogam-se as disposições em contrário Artigo 5º Esta lei entre vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Erechim 13 de dezembro de 2011 Paulo Alfredo Poles Prefeito Municipal Comissão de Justiça e Redação Parecer Técnico Parecer Constitucional Vereador Relator Lucas Farina Obrigado Vereador Coloco em discussão Projeto de Lei nº 249 Barra 2011 A palavra Vereador César Augusto Caldarte Senhor Presidente Senhora Vereadora Senhores Vereadores Quero saudar agora a comunidade que nos prestigia nesta tarde e noite Quero saudar também os servidores da casa que estão aqui nos prestigiando também os servidores da Prefeitura Municipal acompanhando a votação dos projetos desta última sessão ordinária deste ano Saudar os telespectadores do Canal 16 e os internautas Eu venho à tribuna Senhor Presidente Para dizer algo a respeito do Projeto 249 não quero vir aqui e nem que as pessoas pensem que eu sou oportunista Os senhores vereadores sabem que já no ano de 2009 nós encaminhamos uma sugestão ao senhor prefeito municipal para que nós transformássemos aquela área da Rede Ferroviária Federal com sessão da ALL para transferir para lá o terminal urbano do nosso município Tenho os senhores vereadores o conhecimento desse aspecto Esse ano nós fizemos um outro uma outra sugestão ao senhor prefeito municipal solicitando para que ele estudasse a viabilidade de também lá fazer a implantação do terminal turístico Sabem os senhores vereadores sabem a nossa comunidade que nós temos aqui no município de Erechim se não me falha a memória quatro ou cinco empresas de turismo que hoje fazem o embarque e desembarque de turistas aqui na Avenida Pedro Pinto de Souza na Aratiba em outras artérias aqui na frente da prefeitura ao lado da câmara esses dias mesmo os vereadores Mirim Mirim foram a Porto Alegre embarcaram aqui ao lado da câmara municipal então que se faça também lá nesse terminal urbano um local para o terminal turístico aonde que as pessoas que vão viajar ou São Paulo ou Porto Alegre qualquer lugar que eles embarquem e desembarquem naquele local evitando alguns problemas que ocorrem quando fazem o embarque a exemplo aqui ao lado da prefeitura e aqui na frente da câmara municipal até evitando acidentes que possam ocorrer pelo número pela concentração de pessoas que tem então vereador Lucas eu gostaria que vossa excelência levasse novamente ao senhor prefeito municipal e quero parabenizar o executivo por esse projeto e dizer o seguinte que se demore um dois ou três anos para se concluir esse projeto mas que se faça uma coisa de primeiro mundo se faça exemplo de outras capitais de outras cidades fazer um terminal que atenda as necessidades da nossa comunidade e também dos turistas se assim o executivo achar conveniente fazer lá esse terminal existe a possibilidade de lá naquela área naquela construção onde que era a área de embarque desembarque de passageiros de trem fazer um belo local fazer com que as pessoas cheguem até o terminal turístico ou urbano que eles tenham algumas coisas mínimas lá naquele local fazer uma boa reforma fazer um belo projeto e que a gente possa até fazer de lá uma área de lazer por que não por que não se fazer também uma área de lazer então vereador Lucas eu quero parabenizar essa iniciativa dizer que efetivamente nós fizemos isso em 2009 fizemos em 2011 e que efetivamente se for feito um belo projeto isso aí vai se tornar um ponto turístico também aqui do município de Eixim e que a gente possa construir juntos essas sugestões que foram levantadas e que a gente possa fazer com que a nossa comunidade vá até lá e principalmente aqueles turistas que até daqui a um pouco possam deixar o seu veículo lá que quando retornarem das suas viagens está aí o seu veículo com guarda municipal lá preservando toda aquela área então leve essa sugestão ao senhor prefeito municipal para que a gente possa fazer um belo local lá junto à rede ferroviária obrigado obrigado vereador com a palavra o vereador Lucas Farina vereador presidente senhores vereadores vereador César fez uma fala aqui referente ao projeto da lei 249 primeiro agradecer pela manifestação e também dizer que vereador César o prefeito municipal a prefeitura não esqueceu do seu pedido em 2009 o problema foi a negociação com a LL que todo mundo conhece então que levou todo esse tempo para conseguir chegar no entendimento que se chegou hoje então sabemos que tem uma equipe muito grande da prefeitura municipal da Eixim secretaria de obras planejamento cultura esporte turismo administração segurança pública então uma equipe de várias secretarias que já vem pensando há algum tempo este projeto do novo terminal de transporte urbano do nosso município e um local acho que muito bom positivo naquele espaço porque no centro da nossa cidade é difícil encontrar um espaço como aquele para poder construir hoje um terminal de transporte urbano e nós sabemos aí que agora se dará prosseguimento neste projeto com aqui agora assinatura então desse sessão provisória de direito de uso então com a LL América Latina Logística aqui no município de Erechim e importante dizer que se faz essa sessão de uso mas também não se poderá mexer em toda a estrutura atual que existe lá naquele espaço antiga estação ferroviária aquilo lá só poderá ser restaurado e recuperado e ser utilizado como espaço de cultura enfim nessa área mais específica da cultura então se utiliza dois passos da estação ferroviária antiga para frente então aquele espaço tem que ser utilizado daqui a pouco para espaço cultural e quem sabe os nossos grupos de dança podem estar utilizando aquele espaço para ser realmente um espaço turístico então dizer e cumprimentar realmente a iniciativa do poder público municipal também cumprimentar a indicação vereador César e dizer que realmente o município está trabalhando para que a gente possa melhorar esse espaço que é o espaço do terminal urbano no nosso município e quem sabe ali realmente fazer um belo espaço atual um belo projeto que atenda realmente a demanda porque a gente sabe que o município de Erechim cresce cada vez mais cada dia tem mais pessoas e que a gente possa incentivar inclusive com isso a utilização do transporte urbano do ônibus até para que a gente possa diminuir o fluxo de carros muitas vezes nos espaços nas ruas da nossa cidade então está de parabéns aqui o poder público municipal prefeito municipal que fez muitas viagens muitas reuniões foi a Curitiba foi a Porto Alegre a gente sabe que não é fácil negociar com a empresa até porque é uma empresa privada mas que graças a Deus conseguiram chegar no entendimento aí então será feita essa sessão provisória de direito de uso aí com a LL para o município poder estar construindo o novo terminal urbano de transporte urbano do nosso município então solicitar aos vereadores o voto favorável a esse importante projeto de lei de número 249 2011 obrigado vereador encaminhamento de votação vereador César Caldardi com a palavra não apenas no encaminhamento senhor presidente eu quero eu quero dizer pedir reiterar ao vereador vereador Lucas Farina a questão do terminal turístico na minha opinião é importantíssimo aquele local para que a gente transforme em um terminal também turístico e eu quero que a comunidade que está aqui que viajem comigo viajem comigo está aqui o Evandro que nos trouxe uma sugestão do Porto Seco então nós também fizemos uma uma sugestão ao prefeito municipal para que a gente possa pavimentar a rede a malha ferroviária aqui no município de Eixim então viajem comigo e imaginem os ônibus transitando pela malha da rede ferroviária através da pavimentação lá o terminal rodoviário urbano e turístico caminhões transitando pela malha ferroviária depois da pavimentação até trens que se efetivamente nós conseguirmos trazer o trem de volta dizem que não vai passar nessa malha que existe hoje né vereador Lucas dizem que não é então nós poderíamos ter uma linha direta para caminhões e para ônibus onde que lá seria o terminal urbano e turístico aqui do município de Eixim então vejam a facilidade que nós teríamos tirando esses ônibus principalmente daquele local da praça Júlio de Castilhos e fazendo essa circular um ônibus circular através da rede ferroviária então essas questões quer dizer que nós temos que pensar lá frente daqui a 10 20 ou 30 anos e o porto seco também a nossa sugestão é que seja feito perto do aeroporto levando isso aqui perto do aeroporto onde é que nós teríamos a rede ferroviária nós teríamos a BR nós temos a BR 153 e nós temos o aeroporto que são onde que vem as cargas e nós mandamos também mercadoria para fora então essas questões que na minha opinião são importantes nós discutirmos para avançar principalmente nessa questão do transporte e do trânsito aqui no município de Eixim então vereador Lucas assim ó novamente né leve isso como e nem que a gente demore vamos demorar um ano vamos demorar vamos demorar dois mas vamos iniciar e fazer um belo projeto muito obrigado obrigado vereador justificativa de voto em votação em votação vereadores concordo que o projeto de lei número 249 barra 2011 permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes projeto de lei número 250 barra 2011 altera a linha B do inciso 6º do artigo 1º da lei número 4407 barra 2008 e suas alterações que autoriza o poder executivo municipal a firmar convênio com a associação de amparo a criança e o adolescente a SAMI com a associação beneficente de larga da criança com a obra promocional Santa Marta com o Laios Clube Erechim Centro Distrito 22 com a associação dos deficientes físicos do Alto Uruguai a Dau com a associação de pais e amigos excepcionais de Erechim a Pai visando auxiliá-las no desenvolvimento de suas atividades artigo 1º fica alterada a linha B do inciso 6 do artigo 1º da lei número 4407 de 16 de dezembro de 2008 e suas alterações que passa a vigorar com a seguinte redação 6 artigo 1º 6 associação dos deficientes físicos do Alto Uruguai a Dau a linha B repassar recursos financeiros para a realização do transporte escolar dos estudantes com deficiência física cujo valor será estabelecido anualmente por ocasião do convênio entre a entidade e o município sendo que para o ano de 2012 o valor é de R$ 103,29 mensal estudante transportado totalizando R$ 4.131,92 mensais a partir de fevereiro perfazendo um total global de fevereiro a dezembro de 2012 de R$ 45.451,12 artigo 2º revoga-se as exposições em contrário artigo 3º essa lenda entre a vigor na data de publicação feitura municipal de Erechim 15 de dezembro de 2011 Paulo Alfredo Polis prefeito municipal comissão de justiça e da ação parecer técnico projeto de lei executivo 250 barra 2011 parecer condicional relator vereador Carlos Antônio Zanini coloca em discussão projeto de lei número 250 barra 2011 encaminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam com o projeto de lei executivo 250 barra 2011 permaneça como estão que em discorte se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes projeto de lei número 251 barra 2011 altera a lei número 4.585 barra 2009 suas alterações que dispõem sobre a eleição direta para a função de diretor vice-diretor e coordenadores pedagógicos nas escolas públicas do sistema municipal de ensino artigo 1º fica incluído o artigo 30a a lei número 4.585 de 27 de outubro de 2009 suas alterações que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 30a ocorrendo a vacância de toda a equipe diretiva diretor vice-diretor e coordenadores pedagógicos a mesma será indicada pela secretaria municipal de educação e seu mandato terá vigência até a data da próxima eleição artigo 2º revoco as respostas em contrário artigo 3º essa lenda vigou na data de publicação feitura municipal de Erechim 15 de dezembro de 2011 Paulo Alfredo Polis prefeito municipal comissão de justiça e redação parecer técnico parecer condicional relator vereador Hernani Melo coloca em discussão projeto de lei número 251 barra 2011 encaminhamento de votação justificativa de voto só não sei se foi discutido com a comunidade escolar mas acredito que deveria ter ser feito uma nova eleição contém vagância se tem uma eleição direta para diretor mas como eu não voto em votação vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes microfone 7 questão de ordem vereador Lucas Farina questão de ordem senhor presidente gostaria de solicitar o adiamento de votação do projeto de lei executivo número 252 barra 2011 vereador Lucas nós estamos na última sessão do ano se houver um adiamento pode ter a retirada dele não tem como adiamento não tem não tem mas daí tem que vir uma solicitação de de extraordinária não tem problema nenhum nós fazermos uma extraordinária mas o senhor vai ter que retirar o projeto não tem como pedir adiamento então mudamos fizemos a retirada do projeto então número 252 então por solicitação do líder de governo está retirado o projeto de lei executivo número 252 barra 2011 projeto de lei número 253 barra 2011 altera a redação da lei número 3.919 de 9 de dezembro de 2005 e dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo estabelece o plano de carreira dos servidores artigo primeiro fica alterado o artigo terceiro da lei número 3.919 de 9 de dezembro de 2005 sendo que os cargos descritos abaixo passam a vigorar com os seguintes padrões a contar de 1º de março de 2012 artigo terceiro denominação da categoria funcional número de cargos e padrão eu vou ler nessa ordem porque é uma tabela então a denominação da categoria funcional logo após vem o número a quantidade de cargos e posteriormente o padrão administrador número de cargos 2 padrão 19 advogado cargos 4 padrão 21 agente auxiliar de fiscalização cargos 15 padrão 11 eu acho que tem pessoas aqui que vieram só para esse projeto acho que é importante a leitura dele todo agente comunitário de saúde cargo 103 padrão 7 agente de combate a endemias cargos 29 padrão 10 agente executivo especializado número de cargos 150 padrão 11 agente fiscal de defesa do consumidor cargos 3 padrão 15 agente fiscal de urbanismo cargos 15 padrão 15 agente fiscal fazendário cargos 15 padrão 19 analista de projeto de obras cargos 6 padrão 16 arquiteto padrão 6 número de cargos 6 padrão 20 arquivista número de cargos 2 padrão 19 artífice pedreiro número de cargos 20 padrão 8 artífice pintor cargos 10 padrão 8 artífice carpinteiro padrão 10 número de cargos 10 padrão 8 artífice encanador número de cargos 5 padrão 8 assistente de processamento de dados número de cargos 5 padrão 20 assistente social número de cargos 18 padrão 19 auxiliar de disciplina número de cargos 23 padrão 6 auxiliar de limpeza número de cargos 100 padrão 6 auxiliar de saúde bucal número de cargos 10 padrão 9 auxiliar de serviços número de cargos 120 padrão 6 auxiliar de tesoureiro número de cargos 3 padrão 9 auxiliar de topógrafo número de cargos obrigado número de cargos 5 padrão 7 bibliotecário número de cargos 1 padrão 19 bioquímico número de cargos 2 padrão 19 biólogo número de cargos 1 padrão 19 borracheiro número de cargos 3 padrão 6 contador número de cargos 4 padrão 20 cozinheira número de cargos 60 padrão 6 dentista número de cargos 25 padrão 19 dentista 40 horas número de cargos 8 padrão 21 dentista projetista desenhista projetista desculpa número de cargos 9 padrão 16 educador assistente número de cargos 30 padrão 6 educador social número de cargos 17 padrão 14 eletricista de manutenção execução número de cargos 11 padrão 9 enfermeiro número de cargos 40 padrão 20 engenheiro ambiental número de cargos 1 padrão 20 engenheiro agrônomo número de cargos 3 padrão 20 engenheiro civil número de cargos 6 padrão 20 engenheiro eletricista número de cargos 1 padrão 20 engenheiro de segurança de trabalho número de cargos 1 padrão 20 engenheiro florestal número de cargos 1 padrão 20 fiscal sanitário ambiental, número de cargos 10, padrão 15, fisioterapeuta, número de cargos 2, padrão 19, fonoaudiólogo, número de cargos 5, padrão 19, guarda florestal, padrão 8, número de cargos 8, padrão 12, instrutor de panifício, número de cargos 1, padrão 9, intérprete de libras, número de cargos 1, padrão 11, laboratorista, número de cargos 1, padrão 12, mecânico eletricista, número de cargos 3, padrão 9, mecânico, mecânica leve, número de cargos 7, padrão 10, mecânico, mecânica pesada, número de cargos 10, padrão 11, mecânico soldador, número de cargos 3, padrão 9, mecânico chapeador, número de cargos 2, padrão 9. Médico cardiologista, número de cargos 2, padrão 19. Médico cirurgião geral, número de cargos 2, padrão 19. Médico clínico geral, número de cargos 17, padrão 19. Médico clínico geral, 40 horas, número de cargos 10, padrão 22. Médico clínico geral, 20 horas. 1, padrão 22, 50% do valor. Médico comunitário, 40 horas, são 20, padrão 23. Médico dermatologista, 1, padrão 19. Médico do trabalho, 12 horas, padrão 1, médico do trabalho, e padrão 19. Médico ginecologista, número de cargos 12, padrão 19. Médico ginecologista, 40 horas, número de cargos 1, padrão 22. Médico hematologista, número de cargos 1, padrão 19. Médico infectologista, número de cargos 2, padrão 19. Médico oftalmologista, número de cargos 2, padrão 19, médico otarinologista, otarinoloringologista, número de cargos 2, padrão 19, médico pediatra, número de cargos 12, padrão 19, médico pediatra 40 horas, número de cargos 1, padrão 22, médico psiquiatra, número de cargos 4, padrão 19, médico psiquiatra 20 horas, número de cargos 1, padrão 22, 50% do valor. Médico reumatologista, número de cargos 1, padrão 19. Médico traumatologista, número de cargos 3, padrão 19. Médico veterinário, número de cargos 8, padrão 19. Monitor, número de cargos 12, padrão 7. Motorista, número de cargos 50, padrão 8. Motorista de caminhão, número de cargos 60, padrão 9. Motorista de transporte escolar, número de cargos 30, padrão 9. Nutricionista, número de cargos 4, padrão 19. Operador de máquinas e equipamentos rodoviários, número de cargos 50, padrão 9. Operador industrial, número de cargos 3, padrão 6. Psicólogo, número de cargos 13, padrão 19. Químico, número de cargos 2, padrão 19. Técnico agrícola, número de cargos 5, padrão 11. Técnico de departamento de patrimônio histórico, cultural e artístico, número de cargos 1, padrão 19. Técnico de contabilidade, número de cargos 5, padrão 11. Técnico de enfermagem, número de cargos 62, padrão 12. Técnico de processamento de dados, número de cargos 10, padrão 11. Técnico de segurança do trabalho, número de cargos 2, padrão 16. Técnico de turismo, número de cargos 2, padrão 11. Técnico de controle interno, área de administração, número de cargos 2, PCI. Técnico de controle interno, área de contabilidade, número de cargos 1, padrão PCI. Técnico de controle interno, área de ciências jurídicas, número de cargos 1, padrão PCI. Telefonista, número de cargos 12, padrão 8. Terapeuta ocupacional, número de cargos 3, padrão 19. Tesoureiro, número de cargos 3, padrão 12. Topógrafo, número de cargos 5, padrão 15. Visitador, número de cargos 10, padrão 7. Zilador de bens públicos, número de cargos 50, padrão 6. Paráforo único, cargos técnicos de controle interno e visitador, incluídos no quadro constante no artigo 3º da Lei nº 3.919, barra 2005, passa a vigorar com as atribuições constantes no anexo desta lei, as quais passarão a integrar o anexo 1 da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005. Artigo 2º, fica alterado o artigo 20 da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação, a contar de 1º de março de 2012. Artigo 20. Hora máquina pesada, reta escavadeira, moto niveladora, trator de esteiras, R$ 4,62. 2. Hora caminhão, caminhão que transporta acima de 5 toneladas, R$ 4,35. 3. Hora equipamento, roçadeira, compactador, rompedor, R$ 2,91. 4. Hora mecânico, R$ 3,41. 5. Hora transporte escolar, R$ 4,62. Artigo 3º, fica alterado o artigo 22 da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, sendo que os cargos descritos abaixo passam a vigorar com as seguintes padrões, a contar de 1º de março de 2012. Da mesma forma, agente executivo, número de cargos 9, padrão 10, agente executivo 1, extinção, número de cargos 10, padrão 10, agente executivo de grau médio, número de cargos 3, padrão 10, ajudante de artífice, número de cargos 4, padrão 6, analista técnico 1, fisioterapeuta, bioquímico, psicólogo e fonoaudiólogo, número de cargos 4, padrão 19, atendente de creche, número de cargos 17, padrão 6, auxiliar de assistente social, número de cargos 4, padrão 7, auxiliar executivo, número de cargos 11, padrão 7, auxiliar técnico, número de cargos 1, padrão 12, desenhista, número de cargos 1, padrão 16, gari, número de cargos 11, padrão 6, marteleteiro, número de cargos 2, padrão 7, médico, número de cargos 10, padrão 19, merendeiro, número de cargos 26, padrão 6, mestre de obras, número de cargos 2, padrão 15, operador de máquinas pesadas, número de cargos 25, padrão 9, auxiliar de enfermagem, número de cargos 19, padrão 8, guarda municipal 3, número de cargos 2, padrão 13, zelador, número de cargos 91, padrão 6, artigo 4, fica alterado o artigo 23 da lei número 3.919, de 9 de dezembro de 2005, sendo que os cargos descritos abaixo passam a vigorar com o seguinte vencimento a contar de 1º de março de 2012, cargo, arquiteto, quantidade 1, valor 3.327,92 reais, cargo, agente executivo, quantidade 1, valor 1.020 reais, artigo 5, os padrões 20, 21 e 22, constante no artigo 19 da lei nº 13.919, de 9 de março de 2005, passam a vigorar com os seguintes coeficientes a contar de 1º de março de 2012, artigo 19, os vencimentos dos cargos do quadro efetivo serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuídos ao padrão referencial fixando o artigo 25 conforme segue. padrão 20, A, 9, B, 9,45, C, 9,9225, D, 10,4186, E, 10,9395, F, 11,4864. padrão 21, A, 13, B, 13,65, C, 13,30, D, 14,95, E, 15,60, F, 16,25. padrão 22, A, 20,9999, B, 22,0498, C, 23,15, 23, D, 24,31, E, 25,5255, E, F, 26,8017. artigo 6º, ficam alteradas as atribuições do cargo de técnico de processamento de dados, modificando a redação do anexo 1 da lei nº 3.919, barra 2005, que passa a vigorar conforme as especificações constantes no anexo dessa lei. artigo 7º, fica criado o padrão 23 e o padrão especial do controle interno, PECI, os quais passam a integrar o quadro constante no artigo 19 da lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, a contar de 1º de março de 2012 com as seguintes coeficientes. artigo 19, padrão 23, A, 23,6462, B, 24,8244, C, 26,0656, D, 27,3689, E, 28,7373, F, 30,1741, P, CI, A, 10,3034, B, 10,8185, C, 11,3594, D, 11,9273, E, 12,5236, F, 13,1498. artigo 8º, os cargos de analista de projeto de obras e desenhista projetista constante no artigo 3º da lei nº 3.919, barra 2005, bem como o cargo de desenhista constante no artigo 2º da lei nº 3.919, barra 2005, passa a ter a denominação de analista projetista, com as atribuições constante no anexo desta lei, as quais passarão a integrar o anexo 1 da lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, a contar de 1º de março de 2012, para arfúnicos vencimentos dos cargos de analista projetista, citado no caput deste artigo, são os padrões, são o do padrão 16, cujos coeficientes de cálculo se encontram elencados no artigo 19 da lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, artigo 9º, as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através de dotação orçamentária das diversas secretarias municipais, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e respectivos elementos de despesas. Artigo 10º, revoga-se as disposições de contrário. Artigo 11º, excelente vigão da sua publicação. Deputado Municipal de Erechim, 16 de dezembro de 2011, Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional, relator à comissão. Coloca em discussão o projeto de lei nº 253, barra 2011. Lucas Mantovani César. Jaime Basso. Com a palavra, o vereador Lucas. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, comunidade que nos acompanha, de uma forma muito especial, cumprimentar nesse momento servidores públicos do nosso município de Erechim, funcionários do nosso município, com muita satisfação. também cumprimentar aqui representantes do CIME, Sindicato dos Municipais de Erechim. Este projeto de lei, o vereador Serginho, veio nesse momento para fazer a discussão, dialogar, na verdade, com os senhores vereadores, com a nossa comunidade, da importância desse projeto de lei, que trata, então, do provimento, então, dos cargos, do quadro de cargos dos nossos funcionários do nosso município. Sabemos que é um projeto, muitas vezes, bastante técnico, bastante números, mas a gente não vai se ater tanto aos números, aos detalhes, mas à importância do projeto, até porque nós sabemos que esse já é um projeto que já tinha vindo para casa, foi retirado, deu discussão, mas, com muita tranquilidade, o Poder Público Municipal fez a discussão com o sindicato, que tem representado muito bem os funcionários públicos do nosso município, que sempre, quando foi e participou das reuniões, sempre esteve na defesa do funcionário, dos funcionários do nosso município, defendendo os seus direitos, então tem que fazer esse reconhecimento também ao sindicato, à direção do sindicato. Mas, queremos também fazer uma retrospectiva, voltar lá para o ano de 2009, onde que o governo municipal, Paulo Alfredo Polis e Ana de Oliveira, se propõem a pensar um projeto diferente de valorização das pessoas, de valorização dos funcionários do nosso município. Já no ano de 2009, aprovamos aqui nessa casa, reajuste anual acima do valor de inflação, do reajuste da inflação. E, subsequente, também nos anos 2010 e 2011. Também aprovamos nessa casa, com a parceria de todos os vereadores, e sabendo da importância que tem o projeto de lei que implantava no nosso município, então, o Vale Alimentação. Sabemos que, talvez, não é aquilo que se esperava, o Vale Alimentação, mas sabemos que, também, no final do mês, representa muito o Vale Alimentação. E, se nós fizermos a avaliação, agora, em 2011, senhores vereadores, são 3 milhões e 700 mil reais de Vale Alimentação que ficam no bolso dos nossos funcionários, que, com certeza, acabam gastando esse recurso aqui no nosso município, de Erechim, comprando no comércio aqui do nosso município. Então, temos que fazer esse reconhecimento, já em 2009, em 2010, desse importante projeto que foi o Vale Alimentação implantado aqui no nosso município. Nós sabemos que temos uma demanda histórica, que, há muitos anos, algumas categorias vêm solicitando o reenquadramento, que estão com déficit de salário, mas, inclusive, muitos protocolos, vários setores, vários cargos aqui estiveram procurando o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, para estar solicitando o reenquadramento dos seus salários. Então, queremos dizer para a comunidade, para todas as pessoas, os funcionários que estão aqui do nosso município, que o Poder Público Municipal tomou uma decisão inédita, tem que se dizer inédita, sim, que foi reenquadrar todos de uma forma ou de outra, com pelo menos um padrão. Um padrão para cada um dos setores, dos cargos, dos nossos profissionais aqui do município de Erechim. Isto tem que ser reconhecido e também tem que parabenizar o Poder Público Municipal, porque aqui está valorizando a todos. Sabemos que temos demandas, sim, problemas, mas que o governo municipal, através dos seus secretários, do setor jurídico, Juarez, estão pensando caso a caso, área por área, e quem sabe a gente possa estar também no futuro melhorando ainda mais essa situação. Mas para este momento foi o possível que conseguiu se chegar. Também, então, fazendo uma avaliação para o ano que vem, vereadores, com o Vale Alimentação e com o reenquadramento das funções, dos cargos, nós teremos, nós teremos, então, mais 3 milhões e 700 mil que os funcionários do nosso município vão receber com o reenquadramento. Então, ultrapassamos aí os 7 milhões e 400 mil reais que vão ficar com os nossos funcionários públicos do nosso município. temos que fazer esse reconhecimento. Mesmo com alguns problemas, ainda sim, tem que reconhecer, o poder público reconhece, mas problemas que vem já há algum tempo acontecendo e que nós vamos buscar em conjunto, todo mundo juntos, resolver esse problema. E ainda, encerando o nosso tempo aqui, dizer e solicitar aos senhores vereadores que possam votar favorável a esse projeto de lei, até porque estaremos beneficiando os nossos servidores, valorizando o trabalho profissional, que cada um, cada uma desenvolve estas pessoas que estão lá na ponta desenvolvendo o trabalho e sabemos da importância que tem. Também dizer que daqui a pouco o prefeito municipal, vice-prefeita, 3 milhões e 700 mil reais ou 7 milhões e 400 mil, só para encerrar, senhor presidente, pretendo não retornar depois, a não ser que for solicitado, mas, a não ser que for solicitado, mas dizer que qual seria o prefeito que não gostaria daqui a pouco pegar esses 7 milhões de reais ou mais e investir em obras, principalmente no ano como o ano de 2012, um ano eleitoral, que podia estar fazendo asfalto, mas não, está pensando nos funcionários públicos do nosso município, na valorização do trabalho e com certeza o resultado para a população arexinense será de muita satisfação, até porque com certeza os servidores vão trabalhar ainda mais, com mais alegria, com mais firmeza, com mais o trabalho que já vem desenvolvendo. Então, solicito, senhores vereadores, o voto favorável a esse projeto de lei e parabenizo aqui a parceria, Poder Público Municipal, Sindicato e principalmente a parceria que cada um e cada uma de vocês tem desenvolvido e o que tem feito pelo nosso município que a cada dia cresce mais, desenvolve mais, gera renda, emprego e qualidade de vida. Então, senhores vereadores, peço o voto favorável a esse importante projeto de lei que a gente discute na noite de hoje. Obrigado pelo tempo a mais, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só vou solicitar que nós permanecêssemos dentro do tempo porque a pauta está extensa. Vereador César Augusto Caudarte. Vereador Jaime Vasso. Senhor presidente, senhores vereadores, demais comunidade aqui que nos prestigia, as entidades aqui presentes. Em primeiro lugar, esse vereador também voto favorável a esse projeto e apenas quero fazer aqui colocar uma opinião pessoal deste vereador. e, em primeiro lugar, sempre parabenizar a direção do sindicato dos trabalhadores do município. Eu me sinto à vontade, em primeiro lugar, porque atuei e continuo atuando até hoje no movimento sindical e sei o quanto é importante uma ferramenta de luta que, de fato, faça a defesa e que vá defender os interesses dos trabalhadores. E, portanto, este é um momento bonito nesta casa onde que você percebe que um projeto, mais um projeto, vem para casa construído, negociado, embora a gente saiba que aquilo que falou o vereador Lucas, talvez acontento, não estaria acontento de todos, mas, sem dúvida nenhuma, vai trazer um benefício. E este vereador tem uma posição bem clara e é conhecida do nosso prefeito, onde que nós, já no início do nosso mandato, nós dissemos que todo o projeto de reajuste do funcionalismo público, ele tinha que vir já discutido lá na categoria. Porque lá é o espaço de debater, vereador César. É lá. Aqui os projetos têm que vir quando tem uma entidade que faça isso. E isso é bom. Eu acompanhei a apresentação desse projeto agora, sexta-feira, quinta ou sexta, e onde que eu vi lá, onde que foi possível explanar e expor naquela lógica de a gente construir, de fato, um reajuste para o funcionalismo. E eu fico contente porque, nesta casa, é aquilo que já falou o vereador Lucas, os reajustes que vieram para essa casa, a grande maioria vieram acima da média, com reajusto e aumento real, a questão do respeito do vale alimentação, que veio no começo do mandato. Sabe, essas coisas que é importante na vida do funcionalismo público. Merecido, e a gente sabe o quanto esta categoria ajuda a construir a beleza dessa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, e, portanto, hoje vem esse projeto de ajuste da questão da reposição, da reajuste da questão salarial. Importante dizer que nós agora, esse reajuste entra em vigor em março, onde que também esta categoria vai estar fazendo a sua campanha salarial. Quer dizer, tem o reajuste do enquadramento e ainda discute a questão da campanha salarial. Então, portanto, também, vereador Lucas, não pretendo voltar mais para a tribuna, apenas colocar meu ponto de vista em relação a este projeto aqui, porque este vereador vota, sim, favorável a este projeto. Obrigado, vereador Basso. Com a palavra, vereador... Caminhamento e votação. vereador Mantovani, vereador César, tem mais algum inscrito? Vereador Hernani. Bom, cumprimentar a todos que nos acompanham, em especial os colaboradores da Prefeitura de Erechim, é um prazer tê-los todos aqui. Eu vou ter que ser breve, porque eu tenho já menos de três minutos para me manifestar, mas não creio que seja necessário mais do que isso para dizer o que penso a respeito desse projeto. Esse projeto que se originou do 208 e que foi retirado pelo governo, como colocou o nosso líder do governo, e a que agora retorna para a votação nessa Casa Legislativa, retorna melhor. Retorna melhor do que o 208, porque uma série de profissionais que não estavam beneficiados no projeto inicial agora estão, como, por exemplo, os auxiliares de disciplina, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, entre outros que no primeiro projeto não estavam beneficiados, neste agora estão. Portanto, o projeto volta melhor, volta mais abotoado, volta beneficiando a categoria de uma forma geral. Valeu a pena a luta. Valeu a pena a luta daqueles companheiros de vocês, daqueles colegas de vocês que botaram a cara a tapa e foram buscar esse direito dos senhores. E isso quero cumprimentar o governo, mas foi preciso brigar para que isso acontecesse. O projeto voltou melhor, não há dúvida. E o projeto beneficia a todos. A todos. É verdade que alguns beneficiam a mais. Alguns beneficiam a mais. Mas, em regra, todos tiveram pelo menos um padrão de reajuste. Isso é bom e merecido por todos os trabalhadores da Prefeitura de Erechim, porque conheço o trabalho e o esforço que vocês fazem. Então, todo mundo, alguma coisa ganhou. Mas, eu quero me dirigir em especial aos mais de 1.100 colaboradores da Prefeitura que tiveram o seu padrão reajustado em um padrão. é para vocês que eu quero falar. Aproximadamente, 160 funcionários tiveram o seu padrão aumentado em dois. E outro tanto de funcionários aumentado em três padrões. E, a ampla maioria, mais de mil colaboradores tiveram o seu padrão aumentado em um. portanto, todos esses que tiveram o seu padrão aumentado em um, senhores, ficaram para trás. A diferença entre quem subiu um e quem subiu dois e três aumentou. Portanto, recomendo mobilização a todos que tiveram o seu padrão aumentado em um para que se permaneçam mobilizados. Porque a diferença aumentou. É verdade que também ganharam. Tem que ser justo. também ganharam um padrão. Mas a diferença para os demais funcionários aumentou. E aumentou consideravelmente. Então, pedreiros, motoristas, motoristas de caminhão, agentes executivos, para concluir, senhor presidente, agentes executivos, educadores assistenciais, agentes de combate à endemia, entre outros, tantos que somam mais de mil e cem colaboradores que tiveram o seu reajuste em um padrão, mobilização permaneçam mobilizados. Porque a diferença entre os senhores e os que tiveram dois, três e cinco padrões aumentou consideravelmente. Mas, de qualquer forma, todos alguma coisa ganharam. De qualquer maneira, mobilização para que essa diferença não aumente ainda mais nos próximos projetos que forem encaminhados a essa Casa Legislativa. Obrigado, vereador. Com a palavra, em encaminhamento, o vereador César Caldardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna e concordar com o que diz o vereador Mantovani, o vereador Lucas, e também até justificar a mobilização que houve através das categorias de funcionários, de servidores da Prefeitura Municipal, das diversas categorias, enfim, para essa conquista. Eu acho que foi importante. Quer dizer, toda a categoria que de uma forma democrática sentou em volta de uma mesa para discutir com a administração, não só nessa administração e também em outras administrações, eu acho que é importante, vereador Basso, é importante você discutir, sentar à mesa, como é feito os outros sindicatos das diversas categorias que nós temos em nosso município, eu acho que é importante e houve um avanço sem dúvida nenhuma, como falou o vereador Mantovani, mas isso, quer dizer, não está beneficiando todos os servidores da Prefeitura Municipal, mas há de se ressaltar também que em épocas passadas, ainda nessa legislatura, houve categorias que tiveram avanços diferenciados das outras. Nós vamos, iniciou numa categoria até o padrão 10, e existiu uma lacuna entre aqueles que estavam no meio e principalmente esses que estavam no padrão intermediário é que foram beneficiados através desse projeto de lei. Então, depende da mobilização da categoria, é claro que depende. Então, as outras categorias, também lá, tiveram esses reajustes, que não foi o caso de agora, mas que todos receberam um padrão e se existe alguma distorção, existem algumas poucas categorias que daqui a pouco vão ser ajustadas. Então, eu venho mais à tribuna para dizer o seguinte, que os servidores da Prefeitura Municipal que estão recebendo esse reajuste, essa adequação nos padrões, com certeza absoluta, vereador Hernani, eles vão trabalhar com mais dedicação, vão trabalhar com mais empenho. Isso nós temos consciência. E outro detalhe, são 3 milhões e 700 mil reais que vai entrar no bolso desses servidores, que automaticamente eles vão gastar no comércio aqui de Irixim, vão ter uma qualidade de vida melhor. E automaticamente o município vai ter retorno desse valor que eles vão gastar aqui através dos impostos, através da geração de empregos. Então, se nós pudéssemos, nós, cada um dos senhores e senhoras, pudessem ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais, que bom! Vão comprar mais, vão se vestir melhor, vão comprar um carro melhor e vão estar aquecendo o comércio aqui do nosso município. Então, são recursos que o município está colocando para que seja movimentada a economia que eu acho que é importante. Isso não contando daqui a um pouco os processores que vêm logo aí e o reajuste que vai vir no ano que vem. Então, é tudo, são recursos que o município está jogando no mercado para que haja uma movimentação da economia aqui no nosso município de Irixim. Então, eu acho que foi um grande avanço à categoria dos servidores de Estado. Parabéns da Bermafórum Sindicato e, de uma forma democrática, chegaram a um consenso com o Executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José da Cruz. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, os funcionários do município de Irixim, comunidade aqui presente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, venho novamente à tribuna falar desse projeto que é um projeto de certa forma importante para o momento, aonde vai beneficiar a grande massa trabalhadora que presta relevante serviço à nossa comunidade de Irixim, que são os funcionários municipais. Claro, que de uma certa forma nós gostaríamos que daqui um pouco aquelas classes menores pudessem, pudessem ter um reajuste maior, e alguns aqui a diferenciação de nível ela ficou bem alterada. Mas, de uma certa forma existiu um avanço. Eu apenas quero frisar uma coisa, que é importante deixar bem claro aqui nesta casa que esses avanços, mudanças de nível é uma luta dos trabalhadores há muito tempo. Há muito tempo. E também essa luta ela não foi em vão. Porque os trabalhadores também se mobilizaram em prol desse grande objetivo. Todas as classes. Aqui eu não vou citar uma classe específica até para daqui um pouco não discriminar uma ou o que é outra. Quero valorizar todas as classes dos trabalhadores que prestam serviço à nossa comunidade de Irixim, que são funcionários da Prefeitura Municipal. Dizer que só uma questão que é bom a gente frisar, que mesmo sendo um reajuste que poderia ter já se dado lá no mês de agosto, que foi mais ou menos a intenção do governo, né, e de certa forma está sendo votado nesta noite, com certeza os vereadores aprovarão, os nobres pares, mas dizer que o aumento será dado apenas a partir de 1º de março, será, provavelmente, recebe então em abril. significa, nesse meio tempo, nós temos também aumento do salário mínimo nacional, que de fato, daqui a um pouco começa a já estar defasado. Então, de qualquer forma, é um avanço, mas é bom deixar bem claro isso, que o salário mínimo vai passar de R$ 600,00. Entende? Então, o reajuste hoje, se fosse para receber já no mês de dezembro, até seria importante. Mas quantas coisas, até porque essas inflações que se dizem que existem, esses índices oficiais, esse vereador contesta, até porque a inflação divulgada, né, por favor, é só a gente dentro do mercado, ou em qualquer estabelecimento comercial, tu sabe, o quanto tem aumentado as coisas. Então, portanto, não deixa de ser um aumento, né, importante, mas precisaria melhorar, e muito, principalmente, a grande maioria dos trabalhadores aqui da Prefeitura Municipal. Para encerrar, senhor presidente, o meu raciocínio, dizer de certa forma, este reajuste que está sendo concedido é graça à massa trabalhadora que mobilizaram e trabalharam todas as categorias em prol para que esse reajuste viesse a esta casa para nós votarmos. era isso, senhor presidente, senhores vereadores. E este vereador vota, sim, a favor do trabalhador. Obrigado. Vereador, justificativa de voto. Vereador Jaime Basso. Senhor presidente, eu disse que não voltava mais nesta casa, na tribuna, mas eu tenho... Não só você disse que não voltava mais. mas eu acho que merece um pouco de debate, porque se a gente quiser achar pelo em casca de ovo, a gente acha. E aí eu fui olhar aqui na tabela da questão dos reajustes, eu tenho olhado que teve períodos aqui que a inflação foi de 14,74 e o reajuste não foi concedido. No outro período, 10 e pouco, o reajuste foi de 5. teve um outro momento de 6,13 e não foi concedido. Quer dizer, de fato, se a gente for olhar e se fosse fazer uma crítica de querer achar culpados, aí tu pega, nem me deu o trabalho de olhar quem era o administrador, mas sem dúvida nenhuma, 14,6 com mais 5, 25%, com certeza seria talvez maior do que esse reajuste que está sendo ajustado aqui nesta casa. Então, eu sempre disse, a gente tem que cuidar com algumas falas, porque senão, muitas vezes, a gente... Enfim. Mas é, eu continuo votando favorável, meu presidente. Com a palavra, vereador Lucas Farina. Vereador presidente, disse que não voltava em encaminhamento, justificativa, voltei. Dizer que sou favorável ao projeto, com certeza, primeiro dizer para a comunidade que talvez os que vão receber três padrões de enquadramento são as pessoas que talvez menos ganham. A gente sabe de alguns, vários que tem por aí. Dizer também que essa diferença não é de agora, faz bastante tempo, e quem sabe se a mobilização tivesse acontecido lá no governo Zanella, ou não sei se a mobilização não foi atendida na época, principalmente quando o vereador Mantovani era secretário da Fazenda, vereador, poderia ter feito a mesma coisa que esse governo está fazendo nesse momento, tendo a capacidade de dialogar com os funcionários públicos do nosso município. Sabemos ainda que não é o que se espera, mas não precisamos repetir tudo o que a gente falou aqui na nossa fala anterior, mas dizer que talvez nós pudéssemos estar hoje com uma diferença bem menor do que hoje está sendo apresentada aqui pelos funcionários e a cobrança que tem sido feita ao nosso governo municipal. Então, está de paravém, sim, o Poder Público Municipal por apresentar esse projeto de lei. Obrigado, vereador. Justificativo, vereador Mantovani. O vereador Lucas Farina aproveita o momento favorável e mobiliza a torcida a favor dele, mas eu queria lhe dizer, vereador Lucas Farina, que quando fui secretário, participei de um governo, também praticamos reajustes, também fizemos reestruturação, também fizemos realinhamento. Então, isso não é um privilégio do governo do PT. O município não nasceu em 2009. Eu acho que é importante dizer isso. Há uma tentativa de fazer a comunidade de Erechim pensar que tudo de bom começou em 2009. Mas tem muita porcaria que também começou em 2009 e que, infelizmente, as propagandas acomodam e escondem. Os governos que passaram, todos praticaram reajustes, todos valorizaram os funcionários da Prefeitura de Erechim. E eu estou reconhecendo que este projeto que está aqui beneficia a todos também. Não há dúvida. Mas, recomendo a todos os funcionários, mais de 1.100 funcionários, que tiveram o seu padrão reajustado em um, que permaneçam mobilizados. Porque a diferença entre vocês e os demais aumentou. isso é fato. Isso não é boato. Obrigado, vereador. Coloco em votação o projeto de lei nº 253, barra 2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº 255, barra 2011. Projeto de lei 255, barra 2011. Cria gratificação de serviço para o serviço do SAMU. Artigo 1º. Ficam criadas oito gratificações de serviço para os servidores que atuam no serviço SAMU, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. As GSs criadas no capo desse artigo serão no valor de R$ 600,00. Parágrafo 2º. As GSs criadas no capo desse artigo serão distribuídas da seguinte forma. 1. 4 socorristas. 2. 4 técnicos em enfermagem. Artigo 2º. A investidura e o prazo de vigência das gratificações dos serviços criados pelo artigo 1º serão determinadas por portaria, sendo que os valores das gratificações não são incorporadas aos vencimentos do servidor sob nenhuma hipótese. Artigo 3º. As gratificações dos serviços criados pela presente lei não poderão ser percebidas cumulativamente a outras gratificações de serviços ou funções gratificadas e serão repassadas aos servidores enquanto os mesmos estiverem designados para atuarem no serviço do SAMU junto à Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde, Gratificações de Serviços e Funções. Artigo 5º. Revolga-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 16 de dezembro de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Aparecer Técnico. Aparecer Constitucional. Relator à Comissão. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 255, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam e permaneçam como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito, vereador secretário, que proceda à leitura do projeto de lei executivo nº 256, barra 2011. autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com diversas associações de moradores e entidades sociais do município de Erechim, visando repasse de recursos financeiros para subsidiá-los no desenvolvimento de suas atividades. Artigo 1º, Fico o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com as associações de moradores e entidades sociais do município de Erechim, abaixo dos discriminados, visando repasse de recursos financeiros para subsidiá-las no desenvolvimento de suas atividades. 1. Associação Atlética Beneficiente dos Bombeiros de Erechim, R$ 10 mil. 2. Associação de Apoio ao Idoso Erechimense, R$ 15 mil. Associação de Idoso pela Vida, R$ 15 mil. Associação dos Moradores da Linha Faciclo, R$ 5.520. Associação Estrutora da Juventude Feminina, Centro Educacional Santo Agostinho, R$ 15 mil. Associação dos Produtores Rurais do Distrito de Capoeirê, R$ 10 mil. Para o Circo de Pais e Mestres da Escola Estadual Aidea Tedesco Reale, R$ 15.729. Para a Associação Comunitária Esportiva Recreativa e Cultural Estevam Carraro, R$ 25 mil. Para a Associação dos Moradores do Núcleo Funcionários Escotrel, R$ 45 mil. Para a Associação do Reassentamento Passo da Conquista, R$ 15 mil. Para a Associação Esportiva e Recreativa Cultural Brasil de Jaguaretê, R$ 70 mil. Para a Associação dos Moradores Nossa Senhora Aparecida, R$ 1.380. Para a Associação de Moradores do Povoado Santa Tereza, R$ 20 mil. Para o Circo de Pais e Mestres da Escola Estadual do Ensino Fundamental Bela Vista, R$ 10 mil. Para a Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol, R$ 101 mil. Para a Associação dos Moradores Unidos pelo Desenvolvimento da Vila Santa Isabel, R$ 58 mil. Para o CPM da Escola Estadual de Educação Dr. Sidney Guerra, R$ 100 mil. Para o Ipiranga Futebol Clube, R$ 53 mil. Parágrafo único. As cópias do convênio de que trato o capta desse artigo serão encaminhadas à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após as suas assinaturas. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 584.629 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da seguinte dotação orçamentárias. Gabinete, o Prefeito e Serviço de Apoio, Órgão, Unidade, Projeto e Atividade, Elementos de Despesas, Encargos Gerais do Município, Órgão, Unidade, Projeto, Atividades, Elementos de Despesas. As associações e entidades beneficiadas deverão prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas devidamente atestados pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência dos convênios em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661, de 1994 e suas alterações e com o Decreto 3.146, barra 2006 e suas alterações. Artigo 5º, revocam-se as disposições em contrário. Artigo 6º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Eletim, 16 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal, Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional, relator à comissão. Ok. Obrigado, Vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 256, 256, barra 2011. Inscritos, Vereador Lucas, Vereador José da Cruz e Vereador César e Vereador Hernani, cerrada inscrições. Com a palavra, Vereador Lucas. Excelentíssimo, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, comunidade que nos prestigia agora de uma forma especial então cumprimentar a todos os representantes das associações de moradores aqui do município de Erechim, sejam urbanas ou rurais. Cumprimentar aqui também os representantes do orçamento participativo, Orrigo, lá de Capoeirê. Fiquei aqui, Resende, da Coordenadoria de Saúde, obrigado pela presença, funcionários da Prefeitura, as comunidades do interior, né, Suiz Niqueloto. Estamos agora discutindo um projeto, então, que repassa recursos, Vereador Serginho, para 18 entidades, associações do nosso município, num valor de 584.629 reais. A grande maioria delas, discussão do orçamento participativo, se não todas, mas boa parte delas. E eu me manifestava já na semana passada, quando a gente discutia projetos de lei, que repassavam subvenção também para entidades, para comunidades do nosso município, através do convênio com a Mitra, e naquela oportunidade eu já colocava da importância que tem essa ferramenta democrática e participativa, que é o orçamento participativo. onde as pessoas têm a oportunidade de discutir, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar também esses debates, discutir, às vezes até de uma forma meia acalorada, disputar até muitas vezes recursos, mas isso é o que é mais importante. No final das contas, as comunidades, as associações, chegam num resultado final de entendimento, onde muitas vezes uma abre mão, outra pega um pouco mais, outra pouco menos, no outro ano faz essa troca, mas nós temos tido a oportunidade de ver a grande maioria das nossas comunidades e associações do nosso município contempladas através dessa importante ferramenta, e não é diferente aqui na questão de algumas entidades do nosso município que também recebem recursos através desse projeto de lei, que é o caso do Ipiranga, que não vem ao caso aqui nós, nós discutimos a importância que tem e o que significa para o nosso município. Mas temas importantes, como essa questão que nós discutimos hoje de manhã, vereador Basso, tivemos a visita do nosso companheiro lá da escola Sidney Guerra, que reuniu a comunidade ao entorno da escola, de todos os bairros ao entorno, e em conjunto decidiu essa demanda importantíssima, que há muito tempo eles vinham discutindo, onde vão ter a possibilidade de reestruturar agora o ginásio, o espaço da escola Sidney Guerra. Este é um dos exemplos, mas temos vários aqui, poderíamos citar. Então, já falava na semana passada, estamos ultrapassando com esse recurso, mais de 2,5 milhões de reais de subvenção, oriundos do debate da participação popular, onde vocês discutiram, votaram, organizaram as suas prioridades. Nós também queremos dizer que pela primeira vez está sendo já aprovado por esta Câmara o orçamento anual com as demandas de vocês especificadas no orçamento anual. Então, nós já sabemos no ano que vem quais serão as obras que serão executadas nas comunidades, nas associações de vocês. Então, queremos mais uma vez aqui parabenizar o governo de oportunidades, que dialoga com a comunidade, que está de portas abertas, mas parabenizar principalmente cada um e cada uma de vocês que representam as entidades de vocês, que com certeza fazem um trabalho belíssimo e com certeza, de uma forma gratuita, com vontade própria, para fazer acontecer. Então, estão de parabéns pela organização, pela participação, de estar ajudando o município de Erechim a se desenvolver. Então, não é somente o prefeito Polis, a vice-prefeita, que estão governando o município. A comunidade está tendo a oportunidade de discutir, dialogar e participar desse importante debate e de ajudar a desenvolver o nosso município. Então, e fazer aqui uma referência, fiz na semana passada, e me perdoem aqui as comunidades urbanas, mas as comunidades do interior do nosso município, que também estão tendo a oportunidade de receber recursos, melhorar seu espaço, e é uma forma também que o poder público tem de incentivar a permanência do agricultor lá no campo, produzindo alimentos. Então, ter lá seu espaço de lazer no final de semana, para jogar uma bocha, para fazer uma festa, para os filhos poderem voltar lá, o campo de futebol, não é, vereador Serginho? Para os filhos que estão aqui na cidade, poder voltar lá no final de semana, ter um lugar para se divertir com a sua família, com os amigos, e, então, nós sabemos da importância que tem projetos como esse. Então, fazer referência mais uma vez, senhor presidente, e solicitar aos vereadores, acredito que nunca tivemos problemas, os vereadores são todos parceiros, até porque sabem da importância que tem projetos como esse, que repassam recursos para essas entidades, que desenvolvem esse belo trabalho, que, na verdade, fazem o município de Erechim crescer e se desenvolver. Então, solicito o voto favorável, parabenizo o Poder Público Municipal, o prefeito Polis, a prefeita Ana, toda a equipe de governo, mas, em especial, parabenizo a cada um de vocês e cada uma de vocês pela organização e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente de suas entidades. E, representando, nessa noite aqui, muitas outras pessoas que, talvez, gostariam de estar aqui, mas não puderam estar, mas vocês, representando, vão levar essa mensagem positiva aqui, principalmente, essa Casa Legislativa, que tenha aprovado os projetos de lei que beneficiam as comunidades de vocês. Então, senhor presidente, senhores vereadores, peço o voto favorável e agradeço aqui a oportunidade de discutir esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. com a palavra o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, agora, presidente eleito desta Casa, com legitimidade, também, dizer a nossas comunidades aqui, através das lideranças comunitárias, como é importante esse trabalho de base. Este vereador, líder comunitário, bate na tecla a vida inteira. Há mais de 20 anos que presto serviço comunitário à comunidade de Erechim, porque eu entendo que a sociedade, quando ela se organiza, ela é vencedora. Cumprimentar aqui o meu vice-presidente da União das Associações de Moradores, a UAMI, o Ulisse Ribeiro, cumprimentar também o secretário-geral, Arthur Batista, que se encontra aqui, cumprimentar todas as lideranças. Dizer a importância que é esse movimento comunitário, a organização. E isso só é possível, esses recursos que estão sendo recebidos através das associações de moradores, nosso suplente de vereador, Hilário Poleto, porque a sociedade se organiza, porque a sociedade faz a sua parte, porque a UAMI faz a sua parte na organização dos bairros. Isso é o mais importante. Então, nada é por acaso. Quando se pega pronto, claro, aí, claro, a comunidade vai em busca dos recursos que são necessários. então, uma certa forma que, meu grande amigo Volmir de Quadro, que vai estar de aniversário inclusive amanhã, né, belo presente, né, de tanta luta, de tantos anos, 101 mil reais para o bairro Morado Sol. Mesma forma, dona Jandira, Tere, enfim, cumprimentaram, assim, cada um de vocês como é importante estar organizado. porque se tivesse com dívidas as associações de vocês, certamente, vocês não estavam aqui recebendo recursos. É porque vocês estão atualizados, estão em dia, mantendo as suas contabilidades. Então, parabéns, quem tem que ser parabenizado aqui é a sociedade organizada, através das associações de moradores, que eu entendo que presta um relevante serviço à nossa comunidade de Erechim. E tomara, tomara a Deus meu grande amigo, presidente da Associação de Moradores do bairro Repetibilagem, José Reus, também o D'Agostini, que tomara que vocês tenham a mesma sorte e o êxito que essas associações estão tendo neste momento. Até porque existe uma palavra empenhada do chefe do Executivo e nós queremos que, de fato, isso possa acontecer ainda este ano, porque, com certeza, teremos sessão extraordinária para aprovar mais alguns projetos que, com certeza, nós vamos vencer a pauta no dia de hoje, mas, com certeza, tem alguns outros projetos para ser encaminhado. Então, eu só quero que as lideranças comunitárias, a comunidade saiba que nada é por acaso e as coisas não acontecem por acaso. Uma das coisas que a gente aprendeu na vida toda foi só na luta. Tudo é na luta. Porque o que vale mais para a gente não é, muitas vezes, os bancos escolares, a teoria, e sim a faculdade da vida é em busca dos recursos que vocês mesmo, como nós, pagamos nossos impostos e ele tem que ser revertido à comunidade através de benefício, ou seja, através de subvenções, através de mais saúde lá no posto de saúde, com mais médicos, com mais profissionais, com escola, com calçamento, com saneamento. essa é a grande razão. Tudo não é por favor. Aqui ninguém está fazendo um favor a ninguém. Aqui, na verdade, o que está acontecendo é que a sociedade escolheu como prioridade e ela está sendo votada, porque esta casa legislativa funciona como uma engrenagem, como uma caixa de ressonância da sociedade. Portanto, basta dizer que, se decidido lá na comunidade, com certeza absoluta, sem esse poder, muitas vezes questionado, se não tiver o aval dos vereadores, certamente os senhores não terão os recursos para ser aplicado lá na sua comunidade. Então, eu quero deixar aqui registrado o trabalho que essa grandiosa entidade faz em nome das lideranças comunitárias, em nome dos moradores, em nome dos menos favorecidos, porque a UAM acredita na sociedade organizada, a partir do momento que você trabalha em prol da comunidade, com certeza absoluta, será alcançado com grande êxito. E uma das coisas que aprendi na vida, também é o seguinte, é muito mais fácil você dizer não para uma pessoa, agora é muito mais difícil você dizer não para várias pessoas. Então, nós queremos dizer que isso não é por acaso, é porque a sociedade se mobilizou, a sociedade foi em busca do grande objetivo e hoje nós estamos aqui votando esses projetos de grande envergadura que vem em benefício de cada um de vocês. Então, quero parabenizar sim a comunidade por terem ido em busca e logrado o êxito dentro das suas reivindicações. Parabéns a todos vocês porque buscaram, foram atrás do seu grande objetivo, porque sonho é esse, quando se sonha coletivamente, você consegue acabar, você acaba conseguindo lograr isso. Então é isso, parabéns às lideranças comunitárias, parabéns à comunidade aqui presente que veio em busca e ouvir e assistir a votação desse projeto. Mas eu não posso deixar de dizer que isso só acontece porque vocês estão lá organizados e fazendo a sua parte. Caso contrário, nós não estaríamos aqui discutindo esse projeto de lei que vem em benefício de todos vocês. Parabéns à comunidade de Erechim. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador José da Cunha. Cruz, com a palavra o vereador César Caldarte. Senhor presidente, senhores vereadores, é redundante tudo o que nós falarmos e discutirmos aqui na sessão com referência a esse projeto, Olimpia. É redundante porque nós vamos falar as mesmas coisas, mas é importante que os senhores e senhoras saibam do pensamento de cada um dos vereadores que os representam aqui nesta Casa Legislativa. Eu quero iniciar dizendo que este vereador aqui nunca, nesses 20 anos que estamos aqui nesta Casa Legislativa, em momento algum votamos contra um projeto dessa envergadura. Nunca votamos contra. também nunca discutimos se é pouco ou se é muito. Não discutimos isso porque quem sabe, quem sabe são as pessoas, são as entidades, são as organizações que sabem quais são os valores necessários para fazer aquilo que eles necessitam, as obras necessárias. então a organização, a organização, a mobilização dessas entidades, dessas comunidades, também sim tem, através da UAMI, vereador José da Cruz, que é uma das entidades que o senhor, de vossa excelência, já lá há vários anos organizou esta união das associações de moradores, falando em comunidade urbana, também está de parabéns. porque é uma forma de organização. Então nós não queremos discutir se o valor é muito ou pouco. E também sempre quem me acompanhou nesses 20 anos, quase 20 anos, sabe que eu sempre disse aqui, dessa tribuna e lá fora também, que a prefeitura municipal não foi feita para dar lucro. A prefeitura, o dinheiro que arrecada, ela tem que jogar de volta na comunidade, tem que fazer com que esse dinheiro circule que aquilo que eu falei anteriormente através do aumento que os servidores da prefeitura municipal vão ter. É dinheiro que vai ter no bolso deles e eles vão gastar. Eles não vão colocar o dinheiro embaixo do colchão. Eles vão gastar esse dinheiro. O comércio, a indústria, vai faturar mais e automaticamente mais impostos vão reverter para o município e mais geração de empregos nós vamos ter. e da mesma forma essas comunidades urbanas e rurais que estão sendo beneficiadas com esses recursos vão ser bem investidos. Com certeza absoluta. Vão comprar material ou na empresa que vão comprar o material vai ser extraído nota fiscal e através dessa nota fiscal vai gerar impostos. Então, são recursos que vão estar circulando e que todos vão ser beneficiados com isso. Então, essas questões eu gostaria que essa comunidade levasse que é o pensamento desse vereador. Nós temos que investir sim tanto nas comunidades urbanas como nas comunidades rurais para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. E vejam bem, entre a sessão de hoje e a sessão da semana passada retrasada que não me falha a memória é 1 milhão e 200 mil reais mais ou menos isso né vereador José da Cruz que está sendo colocado no mercado para circular dentre as diversas comunidades aqui do município de Erechim. Então, esses recursos eu tenho certeza absoluta que serão bem aplicados. Só eu quero fazer uma ressalva. Eu quero fazer uma ressalva porque é importante muitas comunidades que estão sendo beneficiadas através desse projeto de lei já fizeram já tiveram benefícios já fizeram as suas prestações de contas. Mas existem algumas existem algumas que é a primeira vez que está recebendo esses recursos. Então, atentem a prestação de contas. Isso é responsabilidade do gestor do convênio é responsabilidade da entidade é responsabilidade da prefeitura municipal gastem bem façam uma prestação de contas de acordo dentro da lei para que possam ser beneficiados em outras oportunidades. E quem conhece e quem vai nessas comunidades enxergam eu tive até poucos dias lá o investimento que foi feito lá o que era antes e o que é hoje a gente nota os investimentos que essas comunidades estão fazendo então estão de parabéns mas atentem façam uma bela prestação de contas gastem bem o dinheiro público que podem ter certeza absoluta mais recursos virão o ano que vem é um ano problemático é ano eleitoral mas façam uma bela prestação de contas e aí os senhores e as senhoras que fazem parte dessas comunidades com certeza absoluta sempre terão o apoio dessa casa legislativa muito obrigado obrigado muito obrigado vereador César pela ordem vereador Hernani escrito nobre vereador Marcelo de Moliner presidente desta casa quero aqui também saudar todos os meus colegas vereadores que estamos aqui na última sessão plenária ordinária do ano se não houver convocação extraordinária cumprimento a imprensa nome do Evandro Couto nobre doutor Juarez Sande procurador do município e faço aqui uma saudação especial meu particular amigo vereador do município de Paulo Bento Valdir Gás que acompanha a sessão aqui na casa do povo na tarde de hoje nosso vizinho mais próximo aqui de município dizer senhor presidente que acho que pela primeira vez eu eu com projetos tão interessantes me manifestei pouco até devido ao número extenso de projetos na noite de hoje e desgasta o secretário da casa lendo todos esses projetos mas dizer que estou aqui nesse momento momento importante que eu não posso deixar aqui de cumprimentar todas as comunidades que estão beneficiadas com esse projeto beneficiar a cada um de vocês porque da mesma forma com que as classes que o projeto anterior que nós votamos do funcionalismo se uniu para buscar o resultado do seu aumento de padrão o aumento de percentual da mesma forma as comunidades se organizam e esse é o grande diferencial meu caro amigo Jorge do orçamento participativo todos nós sabemos que o poder executivo tem algumas verbas carimbadas dentro do orçamento do ano e que tem que gastar 25% em educação que tem que gastar 15% no mínimo em saúde hoje gasta em torno de 20 mas que também o orçamento participativo hoje tem uma rubrica especial para contemplar as entidades que se organizam esse é o grande diferencial do modelo do orçamento participativo que eu quero aqui dizer de público que quem conhece um pouco da história o orçamento participativo não era esse nome mas eu quero crer alguns contextos mas nasceu lá na época do Leonel Brizola com outro nome mas e o partido dos trabalhadores encampou este projeto e qualificou e melhorou e hoje não tem quem discuta a questão do orçamento participativo veja bem que fórmula interessante primeiro faz com que as comunidades se unam faz com que as comunidades se reúnam faz com que as comunidades discutam as suas prioridades e aí destinem os valores isso é importante e no meu entender não tira nenhuma questão do papel do vereador é só o vereador estar na comunidade estar junto com a comunidade tentando organizar as reuniões e se fazendo presente também não tira o nosso papel nós temos que acrescentar nós temos que buscar dar a nossa contribuição e foi assim lá com a escola Sidney Guerra onde nós tivemos lá uma participação com a comunidade movimentamos a comunidade fomos para a discussão no orçamento participativo e colocamos lá do orçamento lá quase 100 mil reais para o término do ginásio de esporte que vai beneficiar todo um bairro o bairro Aldarioli e assim como os outros as outras entidades se organizaram e foram buscar eu sempre digo que a melhor forma de se colocar o dinheiro é naquela que a gente escolhe Baldir naquela que a gente pode escolher porque tu passa pela obra e sabe isso aqui foi a comunidade que decidiu não foi duas ou três pessoas que decidiram por vocês ou por nós nós decidimos se nós acertamos se nós erramos nós decidimos aonde é melhor colocado o dinheiro desta contribuição desta parte que cabe para o orçamento participativo então eu creio que se passa vários governos mas pode se alterar o nome mas desta forma esse mecanismo tem que se continuar é uma ferramenta que deu certo é uma ferramenta de união da comunidade pegava antigamente nos bairros os vizinhos se reuniam para tomar chimarrão dois, três hoje se reúne para tomar chimarrão para conversar mas para discutir o que nós vamos botar para o ano que vem o que vai ser melhor para nós então esse é o grande diferencial esse é o diferencial importante da união das comunidades se unirem e de buscarem os retornos porque nós somos divididos em união estados municípios e dentro dos municípios nós somos divididos em bairros em comunidades e estas comunidades sabem o que é melhor escolher para si e aí é que está também esta grande possibilidade de se colocar de se discutir e se buscar soluções simples que às vezes o administrador pensa no macro pensa no grande pensa na construção da escola para atender tanta gente e às vezes não faz uma obra tão simples mas que venha ao encontro das necessidades que aquela comunidade deseja então eu sou um defensor dessa ferramenta não importa para mim se é orçamento participativo se é outro nome mas que seja nesses mesmos moldes dando a oportunidade das pessoas se reunir dando a oportunidade das pessoas votarem e aí é o que está a mobilização quem reúne mais quem discute mais quem coloca mais vai levar as maiores fatias da verba vai levar essas discussões pode ter discussão de 4, 5 prioridades mas qual é a principal para todos pleiteia e valoriza a decisão coletiva não a decisão individual de uma ou de duas pessoas a decisão coletiva se prioriza e política meu amigo Valdir Gás tu que é um homem experiente da nossa cidade Paulo Bento se não for coletiva se não for para a maioria para uma pessoa que não vai não vai funcionar e não vai dar certo tem que ser para a maioria democraticamente e eu faço aqui essa minha essa minha fala dizendo que sou favorável a esse projeto como fui aos demais projetos e digo que isso vem beneficiar e eu tenho certeza que esse sentimento de alegria mas também esse sentimento de responsabilidade que vocês têm de pegar um dinheiro público e bem aplicá-lo e bem conduzi-lo para que isso retorne para a sua comunidade para o seu bairro em benefício de todos era isso senhor presidente e agradeço esses segundos a mais que o senhor me concedeu obrigado vereador encaminhamento de votação sim senhor vereador Jaime Basso senhor presidente mais vereadores e a comunidade aqui eu vim no encaminhamento de votação mas para expressar também para que a comunidade saiba do pensamento de ser vereador é evidente que eu voto favorável e sempre tenho votado agora eu quero continuar endossando aqui a o discurso do vereador José da Cruz da importância do vereador e tão importante que nós temos uma reforma administrativa e criamos um modelo de gestão chamado orçamento participativo né vereador e que isso mobiliza a comunidade então estamos de parabéns duas vezes porque também criamos um modelo onde faz com que a comunidade de fato vai disputar os recursos e que isso é bom isso é bonito segundo lugar é aquilo que nós sempre comentamos nós sabemos que quando a comunidade se envolve com certeza ela faz duas vezes mais com o recurso que ela recebe porque aqui está a adesão voluntária espontânea da comunidade se envolvendo ajudando a construir então estamos de parabéns porque a gente tem feito com que esses recursos tem melhorado a vida das comunidades das entidades dos salões comunitários enfim do ginásio de esportes isto é bom para a comunidade é bom para o município é bom para a população que tem começa a entender que é possível você discutir os recursos do município hoje estamos discutindo 5 milhões que é o valor do ano 5 milhões 6 milhões do orçamento participativo mas um dia quem sabe a gente o grande sonho de uma sociedade é discutir o todo de uma administração dos recursos públicos é bom a gente falar o percentual porque para que toda a comunidade saiba muitas vezes qual é o percentual do orçamento de 150 milhões aprovado esse ano 130 o ano passado esse ano 150 o ano que vem então são recursos 5 milhões é destinado para aquele projeto que a comunidade quiser se a comunidade decidir o que é um pavilhão é um pavilhão se a comunidade decidir o que é o asfalto vai ser o asfalto então por isso talvez em alguns bairros a opção é feita pelo salão comunitário e está lá a ruazinha num segundo momento mas também eu acredito que vai ter um momento que a comunidade vai dizer agora aqui é 100% na melhoria da estrada ou asfaltamento da rua então ser vereador voto favorável e quero desejar a todos aí pleno êxito no sentido de continuar construindo a nossa cidade como líder comunitário seja de igreja seja de associações fazendo esse trabalho voluntário na construção da nossa cidade era isso senhor presidente e mais vereadores justificativa de voto em votação vereadores concordo com o projeto de lei nº 256 barra 2011 permaneça como estão que em descorte se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores solicito a vereadora secretária que proceda a leitura do projeto de lei nº 257 barra 2011 altera a lei 4.729 de 6 de julho de 2010 que dá nova delimitação ao perímetro urbano do município de Erechim e altera a redação da lei 2.595 de 4 de janeiro de 94 artigo 1º fica alterada a redação do artigo 1º da lei 4.729 de 6 de julho de 2010 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º norte com lote rural 72 linha 4 sessão paio grande com os lotes rurais 71 69 67 65 da linha 3 sessão paio grande com os lotes 74 da linha 3 sessão paio grande com os lotes rurais 47 46 da linha 2 sessão paio grande com os lotes rurais 51 e 50 da linha 1 sessão paio grande com os lotes rurais 67 65 63 61 64 da linha 0 sessão paio grande com lote número 37 da linha 1 sessão dourado com lote 41 da linha 1 sessão dourado com o lote rural 18 da linha 1 sessão dourado com os lotes rurais 15 13 11 9 da linha 2 sessão dourado 2 sul com lote rural 56 da linha 4 sessão paio grande com os lotes rurais 55 53 51, 49 da linha 3, sessão Paiol Grande, com o lote rural 22 da linha 3, sessão Paiol Grande, com os lotes rurais 21 e 22 da linha 2, sessão Paiol Grande, com os lotes rural 37 e parte dos lotes rurais 38 e 36 da linha 1, sessão Paiol Grande, com parte do lote rural 35 e com os lotes rurais 29, 27, 25, 30, 32, 33 e 34 da linha 0, sessão Paiol Grande, com os lotes rurais 23, 21, 19, 17, 18, 20, 22, 24 da linha 1, a sessão Paiol Grande, com os lotes rural 31 da linha 2, a sessão Paiol Grande. 3, leste, com os lotes rurais 20 e 18 da linha 1, sessão Dourado, com os lotes rurais 15 e 2 da linha 1, 2, sessão Dourado, com os lotes rurais 54, 45, 35, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 31, 29, 27, 25 da linha 2, a sessão Paiol Grande, com os trilhos da da rede ferroviária, os lotes rurais 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25 da linha 1, sessão Paiol Grande. 4, oeste, com os lotes 37, 1, sessão Dourado, com os lotes rurais 54, 52, 50 da linha 1, sessão Paiol Grande, com os lotes rurais 54, 52, 50, 48, 46 da linha 2, sessão Paiol Grande, com os lotes 65 da linha 3, sessão Paiol Grande, com os lotes rurais 62 da linha 4, sessão Paiol Grande, com os lotes rurais 49, 41, 33, 31, 29, 27, 25 e 23 da linha 3, sessão Paiol Grande. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 5º da letra A1, do artigo 93 da lei 2.595, de 4 de janeiro de 94, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93 A1, corredores de desenvolvimento são áreas que objetivam oportunizar o crescimento industrial, comercial, atacadista, depósito de serviços ao longo da rodovia da BR-153, 480, RS-135, RS-331, RS-211 e RS-477, atendidas as especificações abaixos. Letra E, na RS-477, na extensão de 2.300 metros, partindo da ponte do Rio Tigre até o trevo de acesso à barragem da Corsã, na BR-480, a partir do limite do perímetro urbano até o limite do município de Erechim. Artigo 3º. Fica alterado o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 136 da lei 2.595, de 4 de janeiro de 94, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136, 6, na rua Henrique Salomone, a partir da BR-153, em toda a sua extensão. Artigo 4º. Os anexos regime urbanístico das unidades territoriais e planejamento das UTPs da lei 2.595, de 4 de janeiro de 94, passam a vigorar com a redação constante nos anexos desta lei. Artigo 5º. Revolta-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, de 16 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional. Relator à comissão. Ok. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 257, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores, concordo com o projeto de lei nº 257, barra 2011. permaneça como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Será que tem que ler tudo isso aí? Quer que lê, lê? Projeto de lei nº 244, barra 2011. Altera a redação da lei nº 4.784, de 9 de setembro de 2010, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimentos efetivos em comissões e estabelece o plano de carreira dos servidores do Poder Legislativo e das outras providências. Projeto de lei legislativo. Artigo 1º. O artigo 23 da lei municipal 4.784, de 9 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Os servidores ocupando de cargo de quadros efetivos perceberão os seguintes valores do quadro, dos valores de acordo com os padrões e classes conforme. Preciso ler tudo do quadro? Todo mundo tem as tabelas? Artigo 2º. O artigo 24 da lei municipal 4.784, de 9 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Os cargos em comissão ou função gratificada perceberão os seguintes valores de acordo com a classificação do CC ou FG. Artigo 3º. O artigo 31 da lei municipal 4.784, de 9 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. O valor do padrão referência é fixado em R$ 899,18. Parágrafo único. A revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal será efetuada por lei municipal específica no mês de março de cada ano, aplicando-se aos servidores do Poder Legislativo os mesmos percentuais concedidos aos servidores do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Fica incluso o artigo 33A na lei municipal 4.784, de 9 de setembro de 2010, com a seguinte redação. Artigo 33A. Fica garantido aos ocupantes de cargo em comissão ou do quadro efetivo o pagamento de férias e décimo terceiro proporcional aos meses de serviço prestado quando de sua rescisão contratual, mesmo não havendo cumprido o período aquisitivo. Artigo 5º. Fica incluso o artigo 33B na lei municipal 4.784, de 9 de setembro de 2010, com a seguinte redação. Artigo 33B. Fica concedido aos servidores ocupantes de categoria funcional de auxiliares de serviços gerais e aos zeladores cedidos à Câmara Municipal pela Prefeitura Municipal o pagamento de indenização por insalubridade no grau médio correspondente a 20% do padrão de referência do Poder Legislativo, conforme laudo técnico pericial de insalubridade e periculosidade. Artigo 6º. Fica concedido a bônus salarial aos servidores ocupantes da categoria funcional de auxiliares cedidos à Câmara Municipal pela Prefeitura Municipal no valor de R$ 286,82, para atendimento ao princípio da isonomia salarial entre as categorias funcionais que exercem as mesmas atividades afins. Parágrafo 1º. A bônus salarial concedido no capítulo deste artigo será extinta quando do cancelamento da cedência dos auxiliares à Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Os valores correspondentes ao presente a bônus salarial nunca serão incorporados ao salário dos servidores. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário a esta lei. Artigo 8º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011. Sala das Sessões, 18 de outubro de 2011. Seguem a assinatura, vereador, presidente Marcelo de Molinera, vice-presidente Jami Bastos, primeiro-secretário Hernani Melo, e segundo-secretário José da Cruz. Lido, senhor presidente. Aparecer. Obrigado. Aparecer. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Relator à comissão. Ok. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei legislativo nº 44, barra 2011. Acaminhamento de votação. Justificativo de voto. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do requerimento de nº 101, barra 2011, e dos pedidos de providência do nº 256 ao 260, barra 2011. Requerimento nº 101, barra 2011, autoria, vereador Lucas Farina, requer à Câmara Municipal a realização de sessão especial em homenagem aos 30 anos da Fundação CTG Nativos Parropilha, a ser agendado pela mesa diretora para o ano de 2012. Pedido de providência nº 256, barra 2011. Solicito à municipalidade a realização de operação tapa-buracos, de operação tapa-buracos na rua Santa Inês e Ângelo Dalvesco, no bairro Linho. Solicito à municipalidade a implantação de tachões na divisória da pista da rua de Ugaiparente, no bairro Atlântico. Vereador, autor José Rodolfo Mantovani. E o pedido de providência que eu li anteriormente é o autor e o vereador Carlinhos Magrão. Pedido de providência nº 258, barra 2011, autoria, vereador José Rodolfo Mantovani. Solicito à municipalidade a canalização de esgoto no início da rua Segunda Sônia e segue em direção à BR-153. Pedido de providência nº 259, barra 2011. Solicito à municipalidade a implantação de um redutor de velocidade na rua Luiz Lise, em frente ao nº 213, no bairro Industrial. Gostaria de salientar que o requerimento 101 do vereador Lucas Farina vai ser proposto também pelo vereador Hernani Melo. Esse que homenageia os 30 anos da fundação do grupo nativo Farro Pilha. Pedido de providência nº 260, barra 2011, autoria, vereador César Caldarte. Solicito à municipalidade a realização de gincana cultural com as escolas, entidades e clubes nas comemorações dos 94 anos de emancipação política administrativa de nosso município. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão requerimento e pedido de providências. Com a palavra, vereador César Caldarte. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente a respeito do pedido de providências 260, 2011, nós estamos encerrando o ano e abril o município comemora mais um aniversário de emancipação política administrativa. Eu me recordo muito bem que anos atrás, vários anos atrás, eu era muito criança ainda, tinha... as entidades promoviam gincanas. E como o município de Elixim está organizando o museu, o arquivo histórico, ou reorganizando o arquivo histórico, e criando museu aqui no município, eu estou aqui trazendo uma sugestão, vereador Lucas, para que, através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e o arquivo histórico, que a gente faça uma gincana com todos os estabelecimentos de ensino aqui do município de Elixim, com as entidades que estão aqui no nosso município, fazer uma grande gincana para nós identificarmos e daqui um pouco resgatarmos algumas coisas da história do município, que muitas vezes estão na casa de muitos munícipes, que estão lá, que não utilizam, e que poderiam fazer parte desse acervo histórico. Então, que junto com o arquivo histórico, vereador Lucas, que a gente pudesse organizar uma gincana cultural, uma semana, na semana, onde o município comemora o aniversário, trazer os veículos de comunicação, eu me recordo, eu me recordo bem, eu acho que o doutor Abrão Safra lembra melhor, porque ele tem um pouquinho mais de idade do que eu, que as rádios, as rádios aqui do município, elas, através das ondas da rádio, elas transmitiam as tarefas que deveriam ser realizadas durante um determinado período. Então, envolver a comunidade, envolver os veículos de comunicação, envolver as escolas, eu acho que é uma questão de sentar com a direção do arquivo histórico, com os servidores do arquivo histórico, com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, para que a gente possa, daqui a pouco, realizar uma bela gincana no ano que vem, que eu acredito que vai trazer muitas coisas para o museu que está sendo criado, e que possa, que muitas pessoas aqui da comunidade não fazem uso de fotografias e de alguns aparelhos, enfim. Então, é a sugestão que nós estamos levando e gostaria que levasse ao senhor, o prefeito municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o requerimento 101 e o pedido de providência do número 256 ao 260-2011, permaneçam como estão, quem discorda e se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das ratificações de diárias. Vereador, abaixo, subscreve um parado na lei orgânica do regimento interno dessa casa, requer a liberação de meia diária para o assessor parlamentar, Paulo Roberto Pereira, para fazer frente às despesas do deslocamento de Porto Alegre, no dia 14 de dezembro, ocorrente, para acompanhar o vereador Sérgio Alves Bento, na Secretaria Estadual de Habitação. Isso é ratificação, né, vereador? Ratificação. Marcelo de Morinero, presidente, Paulo Roberto Pereira, assessor parlamentar. Os vereadores, abaixo, subscritos, vêm por intermédio do presidente solicitar bom préstimo dessa vossa excelência no sentido de liberar meia diária, tendo em vista o deslocamento da cidade de Porto Alegre, no dia 14 de dezembro deste ano, para participar de uma reunião na Secretaria Estadual de Habitação para tratar sobre a regularização do terreno no bairro Cristo Rei, presidente Vargas e Estevam Carraro. Solicito ainda a liberação do veículo oficial e com os valores correspondentes de combustível e pedágio. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos os desejos para renovar votos de estima e apreço e consideração. Sérgio Alves Bento, Partido dos Trabalhadores. Coloco em discussão, em votação, ratificações diárias, quem concorda com o Anês como está, quem discorde se manifeste, aprovado e pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Só gostaria de fazer a leitura de um ofício que chegou à Câmara de Vereadores. Senhores vereadores de Erechim, a comunidade de Capoeirê, na pessoa do seu paroco, padre Everton Luiz Sommer, tem pela presença agradecer aos senhores vereadores, ao prefeito Paulo Poles, vice-prefeita Aneliveira e aos demais colaboradores, pela compreensão da necessidade e aprovação da ajuda à nossa comunidade, ocorrida na sessão legislativa no dia 12 de dezembro de 2011, no valor de R$ 90 mil. Era isso, padre Everton Luiz Sommer e toda a comunidade de Capoeirê. como não tem espaço, um acordo de liderança não tem espaço político, dedicado ao expediente político, nada mais havendo a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental, após o recesso legislativo. Tenham a todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto